Bia, quase que tu vai ter que jogar o triplo Beleza Aqui acabou já Legal E aí, Alvim Maga Show Parabéns, Bia, quase que perdemos Perdemos já Parabéns Então toma Eu vou esperar o Alvim Maga Show Eu vou resolver Opa Brasil, agora você Eu resolvo Tá bugado, Dado Tá bugado, Dado Ah, porra Eu tirei mim e eu fui o terceiro melhor A primeira Tem coisa de sacanagem As chaves são combinadas? Compartilhadas, sim Bora, MacIver Valeu, mano Valeu Já vamos ganhar aquela casinha Pra começar o jogo Casinha, casinha A casinha aqui é muito roubada A gente se fodeu, Brasil A gente se fodeu muito Bonito Bonito A gente vai ficar sem casinha, mano Pega uma casinha pra nós e o Biblé Bonito Alvinho tinha três, Alvinho Três, três Ah, as coisas Depois vai ser que o Alvinho Tá caindo a caiba já É casinha pra cima, é isso, cara? Vai não Vai ter que ser Vai ter que ser Vai ter que ser Zero 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 Tem que pegar a casa, Brasil Aqui, tem que pegar a casa Não tem mistério Legal A casa aqui em cima A casa aqui em cima Ótimo, ótimo, ótimo Pegou Não dá pra ir pra baixo Na direita, cara Isso, isso Tá ótimo A Brasil é muito burro, mano Beleza Uma casinha pra nós também Galera, basicamente Quem conhece o Mario Party Tá ligado? Vai entender muito fácil esse jogo Mas quem não conhece Não vai mudar nada Não vai mudar os dois É um jogo de tabuleiro Tá? Ah, vem o Bambu então Onde temos casas especiais por aí Uma casa te dá dano Outra casa te dá um item Outra casa te dá uma casinha de tudo Deixa alguém pisar Ele perde chave pra você O objetivo É seguir essa luzinha aí Que tem nos caminhos Pra abrir baús Eles vão ter valores aleatórios Esse, no caso O baú do momento Custa 76 moedas Entendeu? Só que O jogo tem 25 turnos E a cada turno Quando todo mundo joga E termina um turno Vai ter um minigame Que vai ser isso aí agora Que ele vai dar itens Ele vai dar chaves Baseado na sua ordem, né Que você ficou naquela E também decide a ordem De jogada do próximo Na próxima rodada Lá no tabuleiro Entendeu? Então basicamente é isso aí Tem que ir pegando itens Fudendo o amiguinho E abrindo o baú Quem tiver mais troféu no final ganha Perfeito Boa Brasil Eu tava mutado aqui pro Discord Pra live Tem como te explicar de novo aqui, mano? Bora Brasil Concentração Que turno é ruim não, hein? Pega no vod aí Morri Brasil, muito bom, véi Sempre sei que dá pra confiar em você, véi O pior é que pô Eu tava pegando o time, mano O meu início era... Eu era bom nisso aqui, mano Aposentei Porra Brasil, tu tá brincando, Brasil Cuidado, Bia Koski Ah, Brasil, tu é ruim demais, cara Que isso? Eu não vi que desacelerou Os alunos aqui vão vir dois, hein, Álvaro Merda 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 Nossa, perdemos O que é isso? Brasil, eu fiz 78 Puto Legal, Alança Foi bem demais Não, peraí Isso é fisicamente Não, impossível Impossível É literal Mano, eu errei uma E fiz quase duas Eu não sei por quê Ele leu qualquer número, gente Pode ser por sequência Que vamos clicando Eu não sei Eu errei no final só Quando eu tava dupla, viado Impossível Eu também, mano Eu também Eu não sei como Você tá falando que eu jogo robô? Mano, eu acho que esse nega é bugado O pior que esse nega é bugado É bugado, é bugado 100% Eu não vou sentir duplo Tu tava ganhando duplo Tu tava ganhando duplo É, certamente Não, não, mano Que loucura Que loucura, velho Tá arraviado Ele fez o dobro do que o Spider Que loucura Eu errei uma vez só, cara Cara Mano, que bizarro Esse foi muito bugado Eu fiz 38 Casa Panoa Brasil Esse foi muito assalto, mano Esse foi muito assalto, mano Que isso, cara Que isso, mano É um host, né? É um host Cara, galera Assim, desculpem Eu não... Não, beleza Você não tem culpa Beleza Mas roubaram, é? Não Roubaram Não é isso? Ah, é? Brasil Olha as brigas que você tá comprando Caralho, já? Passar a pica Ih Ah, não Tem uma coisa aqui, mané? Hum, só tem só Que cagada Ah, mais toma, então Ah, que isso É, é Vou pegar a chave aqui Opa Ah, mano Esse mapa não é tão pequeno, não Não, viado Quero que eu percebi Ah, mas tá bom assim Tá bom, tá bom E eu quase que eu vou te contar uma coisa Fudeu Perdeu Pô, não ganhei nada Que merda Não, a gente ganhou Só que eu já usei Ué É dividido É, ele tem dividido Ele tem dividido, pô Não é mesmo o caminho Vai pra você pegar o presente assim Ele tem dividido Bonito Podete Podete Lógico Dá pra compartilhar os itens, assim? Ele é compartilhado Ele é compartilhado, você não sabe Tô zoando, cara Pra casa, viado Pra casa, Miguel O Becoz Cara, o Becoz que vai jogar, galera Atenção, hein Parabéns, Becoz Esse aí tinha que ter tirado Esse aí tinha que ter tirado Não, ele tem tiro Maneirinha, maneirinha Olha esse spawn aqui, mano Olha esse spawn aqui, mano Olha esse spawn aqui, mano Olha esse spawn Eu morri com o Alan, mano Eu matei o Alan Ele me matou, cara Pô, esse aqui também é um... Brasil, tá com você Brasil, tá com você A gente tem que revisar os minigames Esse aqui é blacklist Blacklist, eu não sabia que tava Eu não sabia que tava Eu tô com a sense muito alta, mano Cara, o jogo acabou muito pro meu time Bate ali, bate ali Bate ali Legal Porra, Brasil, caralho, velho Tu não faz uma pra Deus ver, velho Eu não fui bem, não, Alan Bia Kostki, vamos, moleque Eu confio O Becoz que eu vim Cara, o Becoz que ele tá Andando pro lado pro outro Olha lá Tá de campers Tá vagabundo Vai vocês, que tem 5 rounds disso aí, pô Mas o Becoz que tá de campers Toma Eu que tô de campers, sim, velho É, você que tá de campers Sim Cara, eu tava morrendo Com o mapa todo O jogo travou Não, é assim mesmo Voltou Ah, mano Eu sou eu, mano Meu Deus Eu tirei atrás, animal Eu matei você Eu matei você, meu Becoz Tá aparecendo o nome de vocês agora Onde é que vocês estão aqui pra mim Ah, que isso Cara, tá muito beneficiado, cara Errei Acabou Vem na mão, vem na mão Corre não, porra Vem na mão, cara Ué Que isso Ah, eu tô meio do fim do corredor Toma Legal, Alan Cara, eu tô carregando muito pra eles nas costas O cara pegando coxinhas, mano Não, eu fiz mais pontos que você, cara É agora, Macaimor O Becoz que tu fez a gente perder esse jogo antes mesmo dele começar Merda Fudeu Fudeu pra mim Becoz que estre... Não Eu morri pro outro Quem me matou? Eu Ah, tinha ouvido meu cu aqui Ai Fudeu Já tô campeonando muito, mano Matei Matei Vamos lá, Brasil Eu fiz mais pontos que você, Alan O que você tá falando? Ah, que é isso aqui? Que é isso aqui, mano? Ah, já nasci morrendo, mano Ah, eu morri Ah, mentira que eu tomei esse tiro, cara Vai, Macaimor, confio em você Isso, velho, o Brasil já morreu Quem é a Spider? Vem na porrada Tô falando nasci morto pelo spawn aqui, cara Que é isso? Que é isso? Que é isso? E aí, que acontece? Ah, dá pra dar soco Legal, bonito, bonito Justo, justo, justo Tá fodido, Brasil Vamos lá Dá pra buscar, Alan Dá pra buscar, dá pra buscar Ah, fudeu Ah, que acabou pra mim, mano Ah, vai tomar no cu, cara Toma Aí, ó Tu não faz nada Ah, que isso? Cara, estrefe barra Pô, meu jogo Vamos, Brasil Vamos, Brasil Vamos, Brasil Pega ele Pega ele Ah, Brasil Eu dei soco Não foi, cara Então vem Então vem Legal Ganhamos, ganhamos Aqui é nóis Acabou em segundo Gigante Acabou pra gente ver, Kodk Acabou Acabou o total, velho A Mercedes tava ridículo de alta, cara Desde o início Esse jogo já foi Tu perdeu esse jogo Na escolha do uniforme Os caras vão pegar o baú, velho Não, 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 não Por que, cara? Tem que usar o item Não é um gamer Eu fiz mais Acabou, acabou já, galera Acabou Mas a gente vai gastar 76 chaves em Alvinho Puta Vambora, vambora Vambora, vambora A gente consegue mais Volta faria Caralho, Biakoski Tão te ofendendo muito aqui Caralho Biakoski, é tua chance de se redimir, irmão É tua chance Meu Deus, são 11 É a tua chance, Biakoski De se redimir Alvinho Não Usa, pô Tá ouvindo, Biakoski Eu não tenho chave Eu não tenho chave Só usa, que a gente vai ganhar um minigame A gente vai ganhar um minigame Usa Não, 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 não Ué Portal, Alvinho Usa o portal, Alvinho Zero Tá bom, tá bom, tá bom Vai entender, né? Nossa, vai ter mamado Não, não, a gente tem nada A gente tem chave Mamá aí Nem mamá, nem mamá Nem mamá, nem mamá Nem mamá agora Nem mamá agora Mamá aí, mamá aí Meu Deus do céu Será que dá pra alguém completar aí? Pô, Biakoski Vê se tá pegar a casa Vê se tá pegar a casa Eu nem saí do spawn ainda E os caras Meu Deus Quase deu, Alvinho Mas tu vai pegar o baú, cara Não, não tem foguete Não, não tem foguete Não, não tem foguete Tem foguete, tem foguete Ah, tomamos Favou reto, Brasil Cara, é inacreditável Eu nem saí do spawn e morri Valeu Zero, 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 zero Não, pudeu, Brasil Pudeu Só zarado Legal Legal Ele não saiu da casa ainda Ele tá fora do mapa É, por isso ele tá fora do mapa É baú, pô Gastamos 11 Pra gastar os 70, Brasil Coisa linda Tá bom, tá bom Temos 65 ainda Ah, que isso Eu pego esse Eu busco esse Tem que matar os caras Tem que matar os caras Não, Alvinho Tô do seu ladinho aqui, ó Juntos Somos amigos Somos amigos Amigos do peito Amigos de vocês Agora a gente tem que jogar Nossa vida, hein Ah, mas isso aí, pô Se cura aí Se cura aí Se eu tirar mais um zero Eu vou pro caralho aqui Cara, esse jogo aqui É inganiável Vai pra esquerda aí Tem umas casas por aí Pra gente tentar buscar Pode inverter, hein Calma aí, calma aí Deixa eu pensar Deixa eu pensar Não pode inverter, não Pode inverter, não Eu conto errado Não, não é inverter, não é inverter Não, nem tinha converter Tenta pegar essa casa aí Do teu lado Valeu É o time do zero A gente tá nerfado, cara É óbvio, cara Olha a merda de cor Que tu escolheu Cuidado com o Alvinho Com o Alvinho é vagabundo Nesse aqui, hein Isso aqui tinha que sair também Isso, são poucas prateleiras A gente não se mexe Não, Brasil Você é muito burro, cara Agora tô Fica Fica Tem que vir o time Ah, viu Vai ter que juntar forças com a gente Não, a gente tá junto Não, 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 é porrada neles É porrada neles Não, vocês estão Em vantagem Eu não vou na frente, não Eu não vou na frente Eu não vou na frente Eu não vou na frente A gente é o último, cara Mas aí vocês tem que correr o risco De alguém perder um boneco também Pra ficar mano a mano Não, olha só A gente vai junto Mas vai um do verde na frente Galera, 16, 15 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, Alain Vai, Bekoski Vai, Bekoski Ah, ninguém vai Legal Vamos, pula os três Pula os três Vai, tem que pular Opa Legal, vem, vem Cai, velho Tá bom, tá bom, Alain O Alain é um inútil, viado Puta que pariu Eu peguei a dor pra gente Agora não pula, Alvin Agora não pula Esperar o de um moleque aí Brasil, olha só Você vai fazer uma estratégia diferente, velho Ah, acho que era pegar Guardaram o caixão É, essa estratégia que eu tentei já Garantiu um Pegou, Alvin Legal, pegou Pegou, pegou Calmou, calmou Calma, Brasil, calma A gente vai ter que ir na brincadeira Ele pegou Vamos, vamos, vamos Não cair, Macaibur Já a gente não sei Boa, Brasil Boa Boa, Brasil Vai primeiro no um Depois eu vou no outro qualquer coisa Não E agora, Brasil, pra qual? Também, também, também Eu não sei, espalhei Ah Eu juro, viado Não tá não, não tá não Ele tá com seis, cara Eu fiz dois na primeira e fiz quatro nessa, cara É simples Eu fiz dois na primeira e quatro nessa Que é isso aí, né Caralho Ele não fez dois na primeira Eu fiz dois na primeira, cara Eu fiz dois na primeira Brasil Como é que ele fez o VOD? Como é que ele fez o VOD? É só pegar o VOD, mano É só pegar o VOD, eu fiz dois na primeira Mas tu só pegou Não, ele pegou dois, cara Colhei dois casos na primeira Brasil, a gente tem que ir junto do bolo A gente tá com um na frente É junto do bolo, Brasil Alvinho, a gente vai ter que ir, mano Cara, Bia, eu acho que acabou pra gente É buscar um ponto aqui, mano Brasil, junto do bolo Não fica pra trás, não fica pra trás, Brasil Olha, me agachou, Alvinho Alvinho, tá querendo trocar soco mesmo, Alvinho Alvinho, a gente tem que pular, Alvinho Se a gente pular, a gente vai perder, velho Vai, vai, agora vai, agora vai Ah, caiu, mas eu peguei esse daí pra mim Me sacrifiquei pelo grupo Deu nóis? Deu nóis, Brasil Vamo, porra Ah, o cara é muito merdão, mano Esse aí tem que ir pra backlist também Já vou anotar, já vou anotar Já tem dois backlist, já Dois backlist, já Tá anotado, tá anotado Tá anotado, tá anotado Backlist total, mano Pô, mano, vai tomar no cu, né O que nós fazemos aqui, Brasil? Dois portão Ah, vamos ouvir aí, eu acho Me permite ouvir? Rapaz? Que segurança? Pegaram toda a nossa chave e o nosso fudete Pegou o fudete Puta que pariu É só devolver, Alvinho É só devolver nesse bote aí Alan, valeu pelo fudete, Alan Vai pegar? Pegamos pra caralho Não pegamos, não Não pegamos, não Caralho, esses caras tomam sempre trechadas É casa, é casa, é casa, é casa Isso, casa aí na frente Bonito, Macaibur Pô, não tem o que fazer, né O que é presente? Não tem o que fazer Mas por que eu uso o presente? Não tem o que deixar, né Cara, o que eu posso fazer É atrasar pra um pouco o Brasil, mano Não, não, não É, pode ser, eles têm dois É, não vai mudar muita coisa, né É Será que ele era o Faro? Só joga, só joga Tenta pegar uma casa Será que ele era o Faro ou o fudete? Vamos pegar o item Vamos pegar o item Acho que tá nem o Faro nesse mapa Faro ou o fudete? Nesse mapa que deve ser pequeno Coelho Se nós ganhar, você mata o Brasil Pode matar o Brasil Não, mata o lá Não, Vinho Por que? A gente tá tudo parceiro aqui, cara Que isso, cara Cara, muita chave caiu Mais de 30 Agora tu vai Agora tu corre Agora ele estiver a zero, tá ligado? Galera, o Július falou aqui que Essa exclamação não inverte Nesse mapa Será que é porrada? É um dano em quem não jogou ainda Não entendi o que é Será? Quem vai ter isso aí? Pode ser que seja isso mesmo Não pegou Nossa Vai ter que ir Vai ter que ir Tem que arriscar Tem que arriscar Tem que arriscar Não inverte Sai um minhocão Ô, Alvinho Eu vou usar o item aqui, mano Ninguém vale a pena usar o item Mas Pegar uma casa aqui É A não ser que varasse esse tiro E pegassem dois É, não vara Valeu, valeu Nossa, as casas estão dominadas Foi lá e fez Falou e fez Legal Bora, Macaibre Brasil, vamos lá Pelo amor de Deus Eu tô aqui, pariu Eu sou ruim, mas vou concentrar Não, vamos lá Concentra, Brasil Esse aqui eu sou meio ruimzinho Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Pô, esse pulverzinho É burro Já tá em andamento, Zab É meio, é Ah, acabou Uma pena, fudir Brasil Beijo, velho Gol, gol pra você Beijo, meu lindo Beijo Valeu Puta que pariu Fudeu, Brasil Eu tô mal Eu tô muito mal, Alain Brasil, vamos lá, Brasil Tamo muito mal, cara Ô, Biekowski Caralho Vamos ouvir Tô com cinco vezes No número de ponto, cara Ah não, tu me carregou Nessa daqui, tá Brasil, eu fiz 1114 pontos Tu fez 464, cara Como é que pode, Brasil? Foi muito carregado, cara Eu fiz 1121 contra 400 Cara, o Brasil foi muito carregado Não foi pouco não, mano Cara, que loucura É um bichão que vem e morde Quem vai jogar no turno ainda Brasil, olha só Brasil, olha só Você vai pegar esse baú, correto? Cara, se Deus quiser Então eu não vou nem fazer nada aqui Tá brincando com o ovo no cu da galinha É, porque se ele tirar zero Não, tem que pegar aqui Tira dois O Biekowski é o inimigo da coordenação motora Chupa, chupa o Spider Spider, dá licença, tá Não, mano, isso aí não existe Posso abrir seu zíper aqui? Não, não é não Deixou ele sem, mas dá pra pegar Qualquer coisa Ah, mas eu tô tomando Cara, eu tô carregando uma mula A culpa é minha agora A culpa disso daí é minha Dá pra trocar os dois Ou usar o presente Não, o presente não vale a pena Não vale a pena Não tem chave Não tem chave Mas dá pra trocar os dois Não dá pra trocar os dois Troca um Spider que tem Ai, Brasil, na moral Nem vai pegar o bagulho, cara Mas aí é sorte, cara É sorte, não amor Biekowski, nem pra tu ter feito Tipo, metade dos meus pontos Pra gente ficar em segundo Não, Alvinho Alvinho Cara, Alvinho Você tá comprando uma briga Que você vai ficar fodido Então vem Mano, vai se Segunda vez, Alvinho Presente Vai tomar outro Vai ter que ser tu Tirando uns 10 aí, velho Ah, Brasil Caralho, cara Não tem como jogar com o Brasil, gente É impossível Cara, a culpa é minha É isso, cara Eu vou tirar zeros, cara É óbvio que vai, cara Pelo que o Bocasca pode ir pegando Mas aí é mérito dele também Não tem muito o que fazer É Aí é mérito dele total Cara, impressionante O que eu tenho que fazer aqui Pra ganhar com o Brasil Ele vai tirar 9 aqui O Bocasca 10 Caralho Tomando Parabéns, Brasil Parabéns, Brasil A culpa é minha É óbvio, né Se tu tivesse com você um pouco mais leve Tá difícil carregar Caralho Cara, que moleque ostário, mano Vai pegar outro ainda o Bocasca Vai pegar outro o Bocasca Ele vai ativar o bichão O Bocasca tem... Caralho É Duna? Mas só pegou ele Porque não tinha mais ninguém pra jogar Caralho, queima, cara Aqui é skill test, mano Brasil, você é melhor que eu Você tem que garantir Aqui eu sou meio bagre também É só andar Eu vou tentar muito, Alain Eu vou tentar não ficar em último, Brasil Meu Não, mano Já tô em último, Brasil Vai, vai O Brasil passou, cara Meu Deus Acabou pra nós, velho Cara, o que aconteceu, viu Brasil, pega a liderança, Brasil Merda Vai, Alvin A gente tem que ficar em segundo e terceiro aqui, mano Não Fudeu Não, Brasil Vamos cuidar Vamos cuidar Não, fudeu Não dá mais Não, morri, mano É, poxa Passa o Brasil Que pipocar agora, mano Não vai pipocar, né O Brasil ganhou Vamos, Brasil Vamos, Brasil Não, morri Pipoquei Tu morreu, Brasil? O Brasil morreu Vai comigo Não, Brasil Não, não Não Chega na frente do Alain Eu morri literalmente no último, Alain Ele é o host, ele tá na frente Ganha pra nós, Brasil Ganha pra nós Em último, cara Em último, mano Para participar a gente ganhou Ganharam, ganharam, ganharam Isso porque eu errei uma vez só, mano Eu errei uma vez só Ganharam, ganharam Beleza Nossa, MacIber Fudeu Mais um troféu pros caras Mais um troféu pros caras A gente ganhou duas abelhinhas, pelo menos É, legal, Brasil Mais um troféu pros caras Vai tirar um cara embaixo aí, viu Ah, não Só tem uma cachorra aí Se bater, vai morrer Ah, bate ele igual Eu tenho um Tira dois, você mata ele Tira dois, você mata ele Mata, mata, mata Tá bom Todos os torcedores aí Eu peço desculpa, tá Tá bom Eu errei o último salto só Ele me matou, mano Caralho Quanto que tu tem que tirar aí? Pro milagre? Eu não sei, mas eu vou tirar nove Tá Ah, é muito roubado Você tirou dois, dez seguidos, cara É muito roubado, velho Caralho Quando o jogo realmente rouba pro Spider É bizarro, né, cara Enquanto isso, tu tem que carregar o Brasil Vamos, Biekowski É isso, mano É isso, Biekowski Olha só que beleza Eu te perdoo Ah, os caras deram outro baú pra eles Eles vão pegar outro agora Na sequência Não, três seguidores Caralho, olha isso, mano Tá na frente dele, mano Ah, não Aí a Cacau Aqui acabou Valeu Ganha uma casa A casa, tá bom Aqui é matar ele, não Não, pode matar ele, não Mata ele, porra Tu tem o bagulho Caca com ele, mano Caca com ele Cara, os caras querem me matar Os caras querem me matar, velho Mas é o cara que vai pegar o troféu, né, irmão A gente não tem dois, não, filho Não, o verde tem Por que que vocês não usam um outro bagagem? Eu já tomou outro, cara Não Não, tu tá vivo Não, eu já morri, cara Eu acho que não pega nos dois, não Eu acho que deu atualizado isso aqui Pô, o Macaive vai me matar Ah, tá Matar o que, cara? Não, porque aqui a chave vem pra mim Por isso que eu escolhi o Macaive Caralho, eu dei o rifal de novo Na comer, velho Macaive Cara, você tá cheio muito, viado Não Usa você Não precisa me matar, não, viado Usa você Usa o presente aí, ó Usa o presente também Eu não queria matar o... Usa o presente de novo, porra Usa o presente Toma Foi Porra Bonito, cacete Vai tirar zero, vai tirar zero Vai, vai, vai Tem esse porém, né É zero, é zero, é zero Bonito É difícil demais, né Vai cair no nosso colo, hein Vai conseguir Não, vai cair lá... Lá atrás Meia, meia Brasil, tive que vir aqui pedir encarecidamente que você melhore Pois você está destruindo meu palpite Apostei 17k de pintos no canal Caralho, eu acho que tá colado, velho Vou melhorar Aí, Alô, eu peguei chave pra gente Valeu, Brasil A gente vai ter que carregar, Brasil Acredito em você também Olha, espadeira, vai pra cima Eu vou melhorar aqui Nossa Matei ele, matei ele, matei ele Tô sem arma Meu Deus, eu errei esse tiro Acabou pra gente, Brasil Meu Deus, Alô, eu não matei ninguém É, tô vendo Nossa, deu sorte, Alô Puta que pariu Porra, arma do lado dele já Como é que não pegou, mano? Isso, mas eu não peguei arma Que isso Meu Deus, meu tiro não tá pegando Meu cano tá torto Ah, mano Eu tô muito mal aqui Mandei só um, mano Bora, Brasil, bora, Brasil Mata os caras aí, Brasil Vamos Tô tentando muito Tô tentando muito Eu já nasço morto Não, vem me matou, mano Que porra Ah, você me atirou? Não foi o que eu tirei, não Porra Ah, mano, eu não pego arma, velho Matei Acabou pra gente Ah, eu tô mal também, velho Matei ele, né O nosso desempenho coletivo tá me deixando decepcionado Ah, matei só duas, mano O Benco só matou só uma Matei só uma, matei só uma Tô me escondendo Ah, Maguire, né? Segura a vantagem, tá ligado? Nossa, carreguei demais O Bencoz só matou O que, cara? A gente matou eu e você juntos, pô Matou os... Meu, eu vou continuar e mata, velho Porra Caralho, carreguei O Bencoz, ele ficou escondido, o Bencoz, cara Ele não fez porra nenhuma Não, Bencoz, que é a nossa estratégia Os caras não me aguentem com isso, pô Pô, a gente só ganha essa merda nesse item, cara Mas o Ayler Dá pra matar o Brasil Dá pra matar uma galera também Que vai pegar o bagulho lá em cima Para de bater em mim aí, caralho Então já é troféu de dano pra gente Tá ótimo, galera Ah, o cara vai ficar vivo, Spider Não, tu pode tirar 16 Existe esse mundo Não existe, nunca tem como tirar 16 Existe, existe Não tem como tirar 16 Então tenta aí Então tira aí Tenta, tenta Tenta tirar 16 Tenta, vai lá Tenta tirar 16 Vai lá, bonitão Vai, tira 16 aí Vai lá Isso, parabéns aí Tira teu 16 aí, Otá Valeu Tira aí, ó Tira o 16 Tá bom, agora ele termina o serviço aí É, não tem problema Tem como curar aí, Bras Tô suave Fica em cima dele lá Eu tô suave, cara Eu não tô nem um pouco de medo Nossa, não fica não Porque ele tá com... Não, acho que ele não tem imã não Não, não tem não Isso, pode ir, pode ir Isso Alguém vai matar ele Alguém vai matar ele pra nós Não vai não Não sou eu que jogo agora, não Fica tranquilo Cura, Brasil Cura Ah, meu Deus Parabéns pelas berinjelas gastas aí Legal Beleza, Brasil Toma fudete aí, ó A gente ganhou fudete, Otô, maluco Ainda tá muito longe Mas você pode trocar com uma gás, Vi Troca com uma gás, Vi Não, não que eu cheguei Muita chave se trocar com ele, mano Pega, acho Pega, pega legal Eu trocaria Nem precisou Acho que é decisão era trocar Não, ele vai pegar Então tu pega o mouse, tecla dele e joga com ele, Brasil Não peguei Ele é minha dupla, posso falar, babaca? Alvinho Meu Deus, olha o que o Corinthians tomou, mano O Neneca ficou no xílio Não, 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 Brasil não Eu vou matar o Alan Ah, tá Tu usa o negócio no Brasil E tu pega a chave, tipo É isso Caralho Aí, galera Já temos o Pumeuwise Já estão em primeiro Estão em primeiro, já Não A gente tá sendo focado como se a gente estivesse em primeiro Não, deixa os caras, deixa os caras O jogo é em dupla, gente Começou, mano Já tem o troféu, já Pô, tem que deixar o time verde pra eles Que é dos caras É verdade, é verdade O cara tá com muita sorte, Alain Isso que é foda O B com as que a gente acordou É isso que importa O Alvinho vai pegar umas chaves legais ali agora E vai mamar o Brasil ainda Eu acho que você vai mamar o Brasil, sabe? Mamou Mamou Caralho Nós vamos no 4 contra 2, Brasil É podre Ainda é 5 contra 1, né? Jogando contra você, aparentemente Olha o jogo dos caras, mano Que é isso, cara? Vou pegar o item Pode pegar Só que assim, né? Os caras falando é a podceta 4 contra 2, cara A gente tem que pegar o mini-game aí Começa a focar no vermelho, vai ser isso aí, hein? A gente tem que pegar o mini-game, mano Aí dependendo do mini-game, eu sou uma merda Esse aqui ninguém perde, não tem como errar Esse aí não dá pra errar, mano Esse também é loucura É Blacklist esse aí também O meu bugou O meu jogo bugou Ah, voltou Desbugou É Blacklist esse aqui, velho Esse é o de... Alguém anota Vai anotando, vai anotando Ficou mais difícil que falaram O que é Raccoon, Raccoon? Eita porra Acho que eu errei Esse pack eu perdi Eu perdi Eu errei, eu errei Eu perdi, legal Cara, eu vou eliminar esse aqui Que eu acho que eu botei um a mais Eu fui 8, mano Mano, eu não sei como é que aperta Olha o espaço, olha o espaço Ficou difícil pra caralho, tá? Ih, não dá pra saber se a gente acertou Ninguém acertou Cara, eu acho que acertei agora Ah, eu fui de 7, mano Eu acho De 17, no Bia Costa Caralho É o espaço, cara Que que é boards? Caralho Eu já errei Eu já errei Eu já errei pra caralho Eu achei que ia parecer um ursão Mas ia já valir Ah, eu botei Que legal Que legal, Bia Costa Que legal Que legal Por que tu não fala O que que é, ô Brasil? Que legal Caralho, mano Que merda Eu não sei onde é que eu tô nesse jogo A gente se fodeu muito, velho É, o jogo acabou, galera Tô carregando uma âncora Comigo Ficou um pouco mais difícil mesmo Ah, não, mano Não, ficou mais difícil mesmo, mano Brasil, quem mama é mamado Beleza, velho Olha lá, tão esculachando a gente, cara Caralho, roubei o fudete ainda Puta merda Fala, Martinho Eu não tenho nada, cara Caralho, moleque Cara, o Bia Costa Que tirou um 17 do lado Ele só contou todos os coelhos Em cima do bagulho, tá ligado? E só foi Cara, absurdo Lamentável, velho Magaiver, magachou, magachou Caralho, velho Pô, 11 é foda Onde foi do caralho? Ai, caralho Se alguém cê tá magaiver, ele morre É isso, cara Tô com uma arma de vida, cara É, mas a minhoca vai completar O serviço Que é isso? Morri do lado do fora, cara Todo mundo que falta jogar Ele acerta Acerta Wrecking Ball no Magai, velho A tua coméia não chega nele, não? Não, o bicho não vai ter Não vai matar o Magaiver Deu pouco dano NT É casa? Não é casa, não Tô com uma porrada ainda Nossa, tá o bonde Cara, olha esse grupo, moleque Cara, ou eu troco com o Magaiver Ou eu mato um dos dois Com ele, pô Você não troca pra ele, não Pô, você troca Troca com ele Ou eu mato um dos dois aqui Não, troca, vai Troca com ele, cara Eu erra Legal Será que o Alvin faz alguma coisa? Não, acho que não tem Ou eles mesmos Não, mas eles podem te trocar, né Ah, eu não sei se é esse temporal Talvez Não, eu te dou os outros Sai Vai todo mundo se fuder Joga o Cueio Eles tem Cueio Joga o Cueio, ativa ele O Mastubagaiver Cara, o Vermelho é por muito campeão já É, mano É, é Tem troféu pra quem mais perdeu o Xavi? Tem Esse já é nosso O Dino recebeu também, já é nosso Coeiro nesse mapa é loucura Onde já tem dois Onde já tem dois Onde já tem dois E a coisa seria importante se a gente vencesse o minigame, velho Oi Dois, três dívidas O Mastubagaiver O Mastubagaiver O Coelho não some mais quando é invocado de outro time Isso aqui é Dolanja Meu Deus Brasil, vamos lá, hein Vamos lá, Brasil Aqui é o host, mano Aqui é o host, mano Aqui é o host, mano Não, não, não Puta, tem dois vermelhos Fudeu Ah, pô, me atrapalhou, mano É, ele falou que era o último mesmo, velho Eu me fodi, mano Ai, eu virei demais Brasil, pelo amor de Deus, cara Segura a posição, velho Pior que eu era bom nesse aqui antigamente Cadê o vácuo? Tá desligado? O cara do Magaiver é melhor que o meu, mano Eu tô falando que o... É... É fechadinha, mano Mas brincadeira, velho Tu chegou em mim? Não, mano Ah, Magaiver Pô, anda pra nós Porra, mano Ai, tu fudeu o barraco Eu acho que, no geral Se terminar assim, ela A gente fica em primeiro O barraco desabou O prédio, esse aqui Eu sou o melhor do mundo, cara Não, eu acredito em você Esse é host, é host Ai, ai Acho que matematicamente Estamos em primeiro aqui O barraco desabou no final, mano Ah, Magaiver Só que a gente ganharia, né Tá bom Alan Pega em segundo, pelo menos Não, a gente foi em segundo Pode tentar matar alguém aí Foi o último, né A gente foi em segundo Não, a gente foi em segundo Foi empatado com... Pode matar o Beco, acho que aí Pega o troféu Tá bom Não faz isso, cara Eu espero que tu não se afunde no ferro E nunca mais saia, velho Ele tá no ferro, fica tranquilo, querido Ele tá no bronze Não, foi isso mesmo Ele volte com o ferro Não vai voltar, não Eu vou deixar Zero Pelo menos tem um cacto pra cada Ah, mas ele já... Mas ele já... Já usou o zero já Mas ele não vai o zero agora Ele vai ser zero duas vezes seguidas Não vai, não vai Legal Tem uma chave demais aqui Renato, a gente tá rico de chave Pro nosso pé Pro nosso pé Pro nosso pé Nossa senhora Longe pra caralho Alô, tu tá em condições claras E manifestas de gol aí Não tô não, velho Sai de perto, sai de perto Vai pra esquerda Biakoski, o negócio é o seguinte Vai pra esquerda, cara Confia Isso Eu vou curar ainda aqui Tá ótimo Mano, aqui não tem muito jogo, não Deixa eu ver uma coisa Até onde isso aqui vai, será? Não chega, não chega, não chega Ah, acho que não Tenta Eu não chego Mas será que o Biakoski chega? Acho que não Roba do Biakoski, pô Talvez Talvez, talvez o Biakoski Roba do Biakoski Pode se quiser Cara, e se eu Não chega não Não, não, não Não quero chegar Cara, eu vou ter rosto Aqui, nós tem três, tá ligado? Pelo menos eu vou mais perto, mano Pô, vai dar dano no Alan, tá mais colado Vai não, eu tô no lado dele Fala, Miguel Legal Ah, ele é muito pra gola Begochave pra caralho Tá ótimo Begochave pra caralho mesmo Devolvi um pouco Um posto aí, ó Devolvi um pouco Porque foi pra gente Dá pra tentar esse imã aí, o Biakoski Não pega, não pega Biakoski Não pega Eu tentaria Não faz nada, faz nada Só joga Não pega, não pega Não pega Valeu Isso, tá ótimo Meu Deus do céu Os padres já tão pensando que ele pegou o baú Já que é o Biakoski do outro lado do mapa Não Eu quero o Biakoski longe do mapa Mas não Que fodeu, Macai Ah, só onda Meu Jesus Cristo Alvinho vai pegar Ele tirou dez lá de trás, moleque Quase, Alvinho Quase Caralho, não pegou Galera, aqui dá pra matar o Alvinho Dá pra dar um tapa no Alvinho Ai Bonito, Macaiva Então toma o tapa aí Bonito, Macaiva Temos ganhado Tá bom, tá bom, tá bom Aqui é minigame É minigame Aqui é minigame É minigame Brasil, vamos lá, Brasil Brasil Brasil, tu tem que ser bom isso aqui Eu sou ruim Eu sou ruim, tu tem que ser bom Eu sou ruim nesse aqui Tem que ser bom, Brasil Eu sou ruim Cadê eu? Ah, achei Brasil, eu sou ruim Tá vendo antes, tá? Eu sou podre nesse aqui Esse minigame é ruim demais Ah, o Alvinho me fodeu Nossa, como é que ele não morreu? Morri, Alain Morri Morri Eu podia ter sido esperto Ficado aqui, indo pra lá E voltado rápido Fiquei um junto diante da outra Brasil, ele vem pra cá Me matei, me matei Pô, tu se matou, cara Como é que tu se matou, cara? Sai lá Sai Legal Legal, Brasil Legal Não, tamo bem Tamo ganhando Tamo ganhando O Brasil fez 10 pontos, cara O principal é muito ruim, cara Eu não fui o último a morrer O primeiro a morrer, desculpa Parece que eu fiz merda Não, eu fui muito boa Ah, Alvinho, você não pode morrer nisso não, mano Não, eu, mano Nunca fiz isso na minha vida Ah, cara, que escolástico, moleque Boa, Macaio Vou tentar me manter vivo aqui Parabéns, Brasil O Becoche tá só ficando vivo, cara Ele só faz isso, ó Ele vai ficar lá parado na ponta Sim Quer vivo também? Cara, que jogo ridículo do Becoche Trabalho no Brasil, tu é muito burro, cara Ele se matou Eu posso morrer pra ele ainda Não, morreu Joga no meio, Macaio Não, Macaio Caralho, eu pensei que ele já explodi já, cara Merda, mano Entregando Calma, calma, calma Calma que Calma que vai ter outro round aí, né Brasil do céu Liga Ai, mano, isso foi o último Ah, Macaio, entregamos, cara Jogou demais Você jogou demais, porra Caralho, não acredito, mano Por que ter sido pior? Podia Eu pensei que era outro round A gente pegou o pior spawn, cara Não, uma merda Eu acho que você deve só jogar, viado E o presente? Não, não, só joga, mano Tem dois presentes, porra Qualquer coisa eu uso Pô, Brasil, tu tem o bagulho, o caco Tu vai até burro demais Pô, mas o caco, porra Tem que usar o presente também, porra Caralho, tá de brincadeira Não tem como a gente se fuda Duas vezes seguindo Não, cara Se tiver como escolher o sumô aí Divinigame Cara, tem que usar o presente, mano Ela usa Ele vai ter o sumô aí Beleza É o sumô Caralho, o Becosi cantou a jogada, moleque É o sumô, mano Caralho, o Becosi Caralho, que visão, mano Que visão, mano É triste Becosi, o negócio é o seguinte Eu vou de foguete E morri pro coelho ainda Sim, sim, sim E aí? Tapa a esquerda que ele segue o baú, cara É, mano Mas isso é um ativo na sua cara, filho Se eu pegar o baú, velho Não O Spider já pegou o baú Ah, o Spider já pegou O Spider já pegou o baú Que isso? Pra que isso? Não matou o vinho Não matou o vinho Não matou o vinho Mas nada Legal Vamos, caralho Ah, Macaibre A gente tá muito mal Mas acontece, Alvinho É que ali foi azar, pô Legal E o coelho tá dando a volta ainda Eu acho Não, não tá Cara, é impossível Não, essa aqui é impossível O caminho do coelho mudou, hein Eu acho que vai mudar o caminho do coelho Vai, vai pra esquerda O Spider já tá pronto pra pegar o outro, cara Não dá, mano Ah, não dá O coelho vai fazer milagre agora, filho A gente tem um foguete ainda só, né? Não, não usa não, não usa não Fica por aí Mata o Magachou Magachou, Magachou, Magachou Legal É muito burro, mano Legal demais, Brasil É muito burro Pagou, pagou o coelho Pagou o coelho Pagou o coelho Vai tirar zero e mata ele Ele vai tirar zero e você mata ele Ótimo É isso aí É isso aí Perfeito, minha coisa aqui Perfeito, irmão Jogadaça, beleza? Eu vou morrer, filho da... Mas não, tô... Não vai, não vai Cala Deixa eu ver o minhocão, hein Caralho, minhocão, filho Minhocão vai vir no ano zero A gente tá unido, hein Cara, pelo amor de Deus do meu Cara, que jogo é isso aí, mano? Não consegui virar qual é o nível vivo, Augusto Teixeira Infelizmente É escolhas e consequências É Sorte no jogo, a zero é o amor, né? O que é isso? Qual que é a necessidade isso aí? Não, só foi pra destabilizar o oponente Qual que é a necessidade? Não, só para destabilizar o oponente Caralho, meu, cão é sinistro, hein? Usa aí o Magic Life O jogo que uniu o Rafael Brasil e o Alon Rodrigues A ONU tem que estudar pro meu pai Minhocão de novo Mais um minhocão Mais um minhocão, Alvin Será que vai dar mais dano? Ô, Bia Kowski Valeu, galera Ah, ele cancela o minhoca? É pela vida Não tinha mais ninguém pra jogar Só ligado que sumou é sorte, velho É sorte, mas a gente vai ter que ter a sorte Brasil, olha só É sumô Alvinho, é sumô, Alvinho É só a gente não se matar, mano Alan, não tenta não bater em mim Ah, não é possível Bora Brasil, bora Brasil, bora Brasil Ai Legal Eu não perco isso aqui não Opa Driblou O Alan não tem essa vitória Você tem? Cara, que joguinho, hein Ih, o Alan vai, foi Já foi Opa Agora deu o Alan Deu o Alan Deu o Alan Bora Brasil, bora Brasil Se mantém Se mantém vivo Tô tentando ficar no meio Tô tentando ficar no meio Não, velho Pelo amor de Deus Se ajuda, me ajuda, Brasil Bora Brasil A gente já fica Mais um Brasil, mais um Se mantém vivo Se mantém vivo Pelo amor de Deus Mata o amarelo aí, cara Ah, velho Não deu, Alan Combaram Combaram muito Não toma Então toma Eu jogo demais, Brasil Brasil, eu jogo demais Isso aqui, Brasil Taldem o Golt do Sumo Taldem o Golt do Sumo Porra, mano Masterclass Caralho, viado Eu me segurei ali Com os deuses, cara Faltou o Dibri, porra O que que tu tem aí? Não sei, viado Onde tá essa porra? Tá na puta que o pariu Meu Deus, tá longe pra caralho, cara Não dá nem pra mim Nem pra tu Mas dá pra dar dano, hein Usa o cacto aí, cara Caralho, que peidão ali Usou mesmo Caramba, que pinta enorme Legal Chegou casa aí, parabéns, Alan Vocês estão jogando demais, mano A gente tá fechadão com vocês, beleza? E aí, Brasil O que que você vai fazer, meu velho? Mata o agachão aí, mano Pega umas moedas pra vocês, cara Como é que vai matar, cara? Não vou matar, não Usa a colmeia aí Foda-se, pô Mas Bica, como é que vai pegar em mim esse pá? Ou não? Tô muito na dúvida aqui Pega comendo ele, vai, cara Tem que fazer Ou então usa o cacto e vai embora, pô Usa o cacto e vai embora Cacto e vai embora Cacto e vai embora Brasil, tem um problema aqui A gente tá no mesmo lugar do mapa E você, tá ligado? A gente tem que começar a espalhar E você no mapa Pegar caminhos opostos, tá ligado? A gente tem que fazer isso Ah, vai de carcato, né? Beleza E o negócio é o seguinte Foguete e tu, tá? Foguete e tu Pega toda a chave O cara tá com quatro troféus verde já, cara Que isso? Já? E 98 chaves nem... Ah, não Não, mas é união verde e amarelo União verde e amarelo Esquece a chave É Foguete e tu E troféu, moleque Ah, ele vai pra cima Com troféu Tá, mas é união verde e amarelo, gente É, vai lá Vai lá, vai lá Verde e amarelo, união Vamos Vamos Não falei nada nenhuma Cara, ninguém fez união verde e amarelo Excelente Excelente, Nató Acabou, galera Fizeram união com amarelo aí E o Spider comeu o cu de vocês, amarelo Cara, ninguém fez união em momento algum Acho que fez Não, existe o mundo, tá? Vai pra esquerda aí, vai pra esquerda aí Foda-se, vamos acreditar Mano, esses caras tão numa sequência de sorte inacreditável É, uma gachou que tava junto com o verde fudendo a gente Que ia falar alguma merda Aham, aham, aham É o pacto É o pacto, moleque É o pacto Vamos tirar oito depois, velho A gente vai ganhar um minigame e vai pegar um foguete pra ti, irmão Confia Moleque, os caras tão com cinco do lado Aham, pô Cinco do lado, pô É, né Porra É dano no bico, acho Não tem jeito Pode bater, bate na massa Bate na massa Alguém termina Cara, é mais uma vez um grande minigame pra gente Mas cara, não vamos ficar em último, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Não, tá safe Não, mas isso não vai mudar nada na nossa vida Bora, Brasil Ah, pra ganhar Brasil Brasil, meu irmão Faz a gameplay Assim Pragmática Tá Fudeu, morri Morri Eu vou levar e já vou voltar Nem vou, mano Nem vou, mano Não tem ouro Brasil, acho que tá demorando muito, velho Tem ouro muito, mano Tem que ir de ouro Fazer mais viagem, velho Fudeu Ah, porra eu e você Acabou, acho que perdeu já, Brasil Foda-se Perdeu Foi inacreditável O campo não tava legal pra nós ali Já vou devolver, já vim rápido agora Ouro, pelo amor de Deus Ah, foda-se Eu vou levar dinheiro, velho Filho da puta, mano Leva dinheiro também Não vou ficar só pegando soro, não Senão a gente vai mamar Nossa, ela pegou três ouro lá Vamos, Alana Ah, eu tô com dois aqui Não perde, por favor Alvinho, eu estou levando dinheiro só agora Basicamente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega e vem, pega e vem Pega e vem Pega e vem, pega e vem Peguei, Alana Você não tá levando nada, Alana Eu entreguei sim, cara Não, Alvinho Entrega Bonito, mano A gente perdeu por três Foi no Makai, velho A gente perdeu no final A gente perdeu no final Bonito, mano Cara, eu sinto que Dois no final, mano Ainda bem É o primeiro ano que a gente tomou os gols Exatamente, a gente ganhava É só matar o Biakoski agora Berenjela ele, berenjela ele Isso Caralho, eu vou passar Berenjela dele, mano Valeu O Biakoski dispara da você o troféu Valeu, valeu Ah, deram sorte, pô Valeu, valeu, valeu O jogo é pautado em sorte também Eles sempre vão falar que foi sorte o Biakoski Ah, olha aí, mano Não pegou, não pegou, não pegou Galera, chegou meu convite pro negócio aí, velho Pegou o convite do Deadlock? Dá a chave pra nós, Alvinho Eu mandei Ele tá falando de outra coisa Mas ele é a chave do Deadlock Mas ele é a chave do Deadlock Mas ele é O baú eu peguei Nossa Não vai matar 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 porque ele vai pegar na cabeça Ué Cara, seria o sonho do mundo Se o Maga Show tirasse um 1 aqui Um 0 Não pegou, Alain There is a world Beleza? There is a world Tem um, pô Vai, pega o fudete aí Vai embora, pô Você tem baú, velho Você tem fudete Caralho Vai embora, vai embora Tô apertando o key e não tá indo Travou, João Travou Se bagunha, eu caí Alô Calma, calma, calma Ganhamos, porra Não, não caí não Calma, calma, calma Às vezes ele demora um pouquinho mesmo Eu não consigo nem cancelar e nem usar Alguém caiu? É, eu sei Não Magaive, Alvinho Tô aqui Tô no jogo Magaixou 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 caiu Magaixou Magaixou Calma, calma Vamos esperar Dependendo das vezes ele volta Espera um pouquinho Senão dá pra gente resetar O último round Não tem problema Magaixou O problema é que a reseta fica cheio de asterisco Se vocês quiserem a gente faz o honesto B, eu acho que Acho que o Magaixou caiu mesmo Eu acho que ele caiu E o B, eu acho que ele caiu E o B, eu acho que ele caiu Não, o B, eu gostaria Ele falou agora pouco Ganhamos, porra Deve ter ido a gol agora Ganhamos o que? Porra Ganhamos, porra? Uhum Cadê a chave, Alvinho? Mandei aí Ver se chegou É, aqui vai ter que ser O remake É esse jogo do aqui, Alvinho É um load FPS, irmão É um load FPS Não, TPS É um load TPS Smite? Tá liberado Fazer um filho hoje, cara Se tu quiser, irmão É hero shooter É parecido com Smite? Não Atualmente tem como Reconectar no meio da partida Não vai precisar sair Pra criar outro Hum Legal, informação boa É o que? Não vai precisar mais sair Pra carregar um jogo salvo Entendeu? Como não? A Kyber falou alguma coisa? Atualmente tem como É Entrar no meio Ah, não sabia Então ninguém joga aí Não que tá conseguindo também, né? Mano, tá parecendo que Minha live tá offline No meu aplicativo aqui Tá batendo sonado Começa, não Temos um jogo pra vencer, irmão Não, save eu tô ligado Mas esse lance de coisa Eu não sabia, não Entrar no meio O irmão do... E aí, galera O que que aconteceu? O irmão do Malgarve ficou puto com ele Quebrou ele a pau Meu pau subiu e desceu Não demaneceu Sinal de vida, não? Ele apanhou pro irmão dele, pô Não, não sei A Kyber Caralho Tá quebrando o pau lá Aparentemente Ô, Vinday, você tá conseguindo ver? Ver o que, moleque? Meu pau subiu e desceu Não É, então Eu ia falar isso, viado Piscou a luz mesmo Só que aqui tem o no break Aí não caiu Só piscou Ô, Brasil Falaram que tu tá igual o de César hoje, mano Não Caralho Cara, como a GF voltando A gente vai ter que... Não Falaram que dá pra ele entrar de novo Aí não Ah, então beleza Foi o que falaram, né Aparentemente Caralho, Brasil Tu tá aparecendo ali, sério BBB3, é isso? Sim Vai ter que jogar um turno E aí ele vai jogar Depois do próximo minigame Ah, eu consegui, ó O bot 5 tá aí contigo Zero 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 Espera o máximo possível, né Gasta o tempo aí Gasta o tempo aí Dá pra pausar? Não dá pra pausar? Não dá, não dá, não dá Não Você quer que dê uma pausada? Caralho, uma caiba Tem que jogar um minigame com o bote Cara, o BudiCabra tava igual o Brasil Nos infiltrados mesmo Papo reto E é incrível que foi um dos seus Que os caras falaram no chat O BudiCabra tá feio Pior que tá idêntico A Odisseza mesmo Ah, peraí A gente pode esperar na tela do minigame também O Brasil foi gênio Pode ser Pode ser Isso aí ninguém viu Mas isso aí foi Ah, eu vi o comentário aqui Foi proposital Foi proposital Não, ele Nada é por acaso Nada é por acaso Pode jogar, Brasil Pode jogar, pode jogar Dessa vez não foi O vermelho já jogou É só esperar na tela do minigame mesmo Obrigado, mano Vamos jogar Ah, quase não pegou Fazer alguma coisa aí Vamos voltar pro jogo Tá de brincadeira Dá pra pegar Tá não, pô Tô longe de ir pra cacete Tá maluco? Qual foi a situação do Inter hoje? Cara, parecia o Real Madrid Do Rio Grande do Sul, mano Jogou demais, velho Mano, tô na minha frente ainda, velho Olha onde eu tô, cara Eu andei no cara É, não vou fazer nada aqui, velho Não perde o cacete, não Toma aí O quê? Eu podia matar o Spider aqui Ou o Bot Na tua frente O Bot não morre, não Mas eu nem tô na frente dele, velho O Bot tu vai dar dano Em mim É, mas Não, o Bot eu mato com Cara, eu tô pensando em dar dano no Bot Foda-se Tu mata o Bot Brasil, você tá na cara do meu pau de boné Formidável Obrigado Você ficaria chocado com a notícia que o Camargo vai ser pai? Não, mano Ô, Alan Você passa um pouquinho de mim pra ter certeza que não vai me dar dano Eu acho que não sei se tem Eu acho que não tem Isso Vem jogar Eu te dei as chaves, velho A gente não tem mais foguete, né? Ah, não O Spider ainda joga Pô, tu vai trucidar esse Bot aí, tá? Óbvio que eu vou, velho Tu vai trucidar esse Bot aí pra nós Tá parecendo o Eminem Obrigado, mano Tamo junto Minha luz tá piscando aqui também, hein, galera Não, 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 não Rio de Janeiro, velho Aqui é foguete, Spider Não tem foguete Não tem mais Nossa, vai roubar Ah, olha esse cara, mano Pega o foguete aí, Spider Como é bom mamar o Brasil Papo reto, mano Eu não tenho foguete Ah, ele ainda vai pra puta que o pariu ainda Pegar a chave Caralho, chegou Chegou o convite de alguém aqui, velho Morri Morri Vai embora, vai embora, Brasil Vai embora Aí é foda O Magachor já deu mais algum sinal de vida Entrando no Discord Não Deixa eu ter que ficar na tela do minigame É isso, é isso Calma, 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 calma Deixa eu pensar, deixa eu pensar Não é melhor tu... Usa o imã aí que a gente ganhou, cara Garante aí uma quantidade legal das coisas Estão roubando o cara que não tá nem jogando Bizarro, moleque Falta de caráter do verde É inadmissível, ouvir Faz o Elio, porra Ficou aí? Agora espera o Magachor Agora espera o Magachor É, o jogo que eu tinha meio... Eu chamei meus amigos do playtest, tá ligado? Quem eu considero Se você não me considera, tamo junto, Sheik Eu recebi teu playtest Aí fodeu, mano Aí acabou o jogo Mas é... Um Moba... Se o Maga for bom... Se o God for bom no seu aí, esquece Tá bom nesse aí, ô Brasil? Eu sou horrível O Camargo sumiu no dia de hoje, velho Eu sou bom nesse Eu sou horrível nesse aí E lembra que você matar o amiguinho no contaponto Cara, faz dois dias que o Camargo não tweeta, rapaz Alguém tá preocupado aí, velho Tá namorando, cara É isso que acontece, cara Tá apaixonado Espera aí, Pits Ele postou um tico-teco com a Ana Júlia, cês viram? Não vi Não dê espaço aí Não aperte espaço aí, vocês Brasil, não aperte espaço Ele não tem falado que queria matar um jogador do Corinthians Ou algo do tipo hoje É meio preocupante, velho Vou mostrar, cara Ó O Camargo postou um vídeo Há cinco dias atrás com ela Que bonitinho Fofinho, fofinho Essa menina é maravilhosa Eu faria qualquer coisa pela felicidade Eu vou comprar flores, chocolate Eu vou tratá-la como a rainha que ela é aos meus olhos Você é muito doido, cara Não, eu sou doido por você É diferente Aí, ó O vídeo é interminável, velho? Tem vários Parece que tem coisa de vários filmes Gostou o filme inteiro? Mas parece, mas parece Eu acho que tem mesmo Entrou até um Peter Parker ali É, exato Parece Cadê o Macaiva, mano? Pensei dele a carvão E quando você vai postar isso, cara Tu esperou tua mãe chegar aqui em casa? E aí Eu A gente pode fazer o vídeo, mano Quem fez isso tem que ser aplaudido Aí mereceu Aí mereceu Pô, tá tendo os pontos da Simaria Quer dizer? Da Simone na Globo Legal, né? Muito bom, né? Ela me perguntou disso, mano Todo mundo só se fala em outra coisa O que, Salvinho? Do nada, essa ignorância? Brincadeira Poxa, não tava nessa vibe, né? Mas tudo bem É a vibe da competição, né? Não agachou nada, né? Nada, mano Acho que piscou a luz e ficou por isso mesmo Ele tava numa balada lá, piscando tudo Cara, falaram que o PC Ele falou que o PC dele é lento Mas não sabia que era carvão Caralho, moleque É um 486 O Windows 98, velho O Windows 95 Eu ouvi umas falas do Camargo antes de namorar O PC é lento não, cara Seu PC tá de... Porra, ele tá de brincadeira Não precisa... Não precisa fazer essas falas Para a má vontade também, pô Pelo amor de Deus Mandou um áudio Esse foi um áudio do Alan Brasil, você trabalha ou só faz live? Eu trabalho também, velho Inclusive a maior acorde do... É o live o que ele menos faz, velho Papo reto Oito da manhã eu acordo Pra fazer live Ou pra trabalhar Pra fazer live? Galera, live do Brasil Brasil, pro próximo subatão aí, hein? Brasil, hein? Cara, quem lembra do Bom Dia Brasil, velho? E o próximo subatão, Brasil? O subatão vai ser quando eu tiver recesso Natal, né? O Natal O subatão de aniversário não vai ter? Não vai ter Tem que ter Quando é o aniversário do Brasil? Dia 20 Do que? Setenta Vinte comer Ele falou Não perguntou mesmo, velho? Ele é nadar Ele falou, é Ele falou O Magalho foi nada Mas eu vou fazer muita live No aniversário Que é o lançamento do FIFA O Magalho foi dormir E deixou a gente aqui Vai tomar no cu O cara vai passar o aniversário Jogando no FIFA, velho Tem que tomar muito do cu, velho Vai estar com medo Assistindo e jogando Tu não acha que foi um pouco Desnecessário isso aí? Não, o Brasil merece Ah, o cara tá ligando por vídeo Vou atender Eu vou atender também Quando você namorar Você vai ficar três dias sem live também? Três é pouco Cadê uma cara? Bem mais, velho Fala, galera Ó o Magalho ali Pô, o Wário Caralho Bora, Magalho Cadê você, mano? O Wário Ele bota essa carona dele de Wário aí Quer que eu falo o quê? Caralho O PC dele é manivela mesmo, rapaziada Oficial O Brasil tá igualzinho O de César, mano Liga o PC aí, Magalho Mostra o PC aí, Magalho O Brasil é igualzinho O de César, rapaziada Olha o igualzinho Olha o Macaibre, moleque Tá gigante Abriu o chin, hein É, o PC dele é lento mesmo Inacreditável isso, Macaibre Mostra pra gente aí na cara O SSD já chegou na casa dele Uma pizza chocolate O Macaibre É esse fundo de tela aí o problema, hein Não dá pra ver não Não dá pra ver não Não dá pra ver não Não tem na real Devia ter instalado já E aí, Macaibre Pra hoje? Ah Quem é de César? Esse BBB Ô, Macaibre Esse bigode aí Tá uma loucura, hein Galera Opa 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 Macaibre Opa Opa É É o Alana É, mas o Bia Kost Te chupou inteiro também É verdade É o nome da boca, Brasil Vai tomar no cu, cara É, Macaibre A olha Macaibre abriu pro meu pai É É pra jogar no minigame Então, é isso? É pra jogar no minigame, então? Pode começar? Calma, deixa ele entrar Não, mas ele não entra no minigame Ele tá depois do minigame, não? Eu sei, mano Mas é pra garantir que ele joga o próximo round Ah, então Melhores momentos Então quer dizer que vocês me roubaram, é isso? Não Sim Roubaram Você já havia feito essa jogada E só fez a nossa É É Quanto graus tem no sul? Zero graus? Algo próximo disso Tá nove, tá frio do caralho Não sei quanto que tá aqui Aqui tá fora também, viu? Oito Aqui tá três Jesus Oito? E aí, Magalhães Como é que tá aí? Me falou de quinze aqui no rio Frio podido Está no Está no load do Do meu parry Mas tu já entrou na sala? Ou tá no load do Não, eu tô no load do meu parry E da sala? Mas como é que eu vou estar no load da sala? Ela se tem que me chamar Não, mas e o load da sala? Magalhães, você vai pedir desculpa O rapaz que tá te esperando aqui agora ou não? Por que eu vou pedir desculpa? Não tem que pedir desculpa Todas as pessoas que tem todas Seus afazes deles estão aqui te esperando Não, galera Peço desculpa 10 graus na Bahia Impossível Impossível Tá 14, porra Tem como tu xingar Light aí então, pelo menos Cara, foi um piscadão só, mano Bizarro, mano Aqui teve esse piscadão mais cedo É um piscadão, galera A gente tá conectando ao host Opa Player has reconnected They will rejoin the game But it's out of the next turn Coisa linda, galera Galera, está instalando e validando os mods Ok, ok Pode dali aqui, pode dali Vai, Alvin Não, pera aqui Pode dali o quê, rapaz? Esse cara tá vinte e nove Eu tô tremendo Aí tu tá se passando Aí tu tá se passando, cara Falta muito aí, ô carroça? Três de cinco Cinco de dez Mas dá pra ir, cara Eu tenho que começar o round Mas dá pra ir, dá pra ir Eu acho Dá pra ir Ah, dá pra ir Bia, costa que É tímulo Dá pra te matar? Não, 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 mata Não, 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 tô tão bom Que nenhum outro Calma, dá? Dá Tá pro matar E aí, trocamos o kill Que é isso, caramba? Que isso? Ah, caralho Eu jogo só no próximo turno Misericórdia Alô, aqui acabou pra nós Alô, tamo voando, tá? Acabou pra nós 100%, infelizmente Bora, bora, bora Brasil Acabou, foda É que a gente tá maçando. Mano, eu tô matando gente pra caralho e não tá subindo. Isso. Você não tá matando muita gente, mano. Mano, tô matando gente pra caralho. Qual que é o minigame que você vai falando aí? Rust aqui. É porque ele tá matando o Miguel também, provavelmente. Ah, é uma merda. Eu gosto. Eu comecei bem agora. O Watt me matou. Eu tô mal também. Mas, Brasil, vamos lá, hein. Eu comecei mal e agora eu tô bem. Mano, eu tô muito mal. Eu comecei bem e agora eu tô mal. Não. Mano. Cara, eu sou alergico a matar o Watt. E morri duas vezes pra ele já. Eu matei um 5 seguido e não contou, velho. Cara, a gente tá contando. Não tava contando, cara. Ou alguém... Tu achou que matou, mas foi a outra pessoa. Não, cara. Eu matei, cara. Nossa, a câmera tá muito ruim. Não. Roubei aqui o Dalvin. Amarelinho tá muito bem, mano. Não. Meu Deus, cara. Tô pinando no Spider de quase. Mano, eu tô mal demais também aqui, hein. Brasil. Não tá fácil. O quê, viado? Tô matando pra caralho. Eu não. Ai. Não. Caralho, Alvinho. Vai te fuder. Nossa, nós estamos muito mal, viado. E aí, quase só matou 6, cara. Que isso, gente? Que isso? O tiro não pega. Opa. Acelerei. Uh. Mas pega ele, Alvinho. O Brasil. Costa, costa. Caralho. Meu Deus, cara. Eu vou passar o nome do Brasil no cartório pro meu nome, hein. Porra. Ganhamos. Ganhamos. Valeu, Bia Cosky. Ah, Macaibur. Matei um 20. Merda. O bot não tem como jogar com o bot. Olha isso, mano. Matei 23, velho. Please wait pelo Maca Show. Maca Show. Tá loadando ainda. Cara, o Bia Cosky quase matou a mesma coisa que o bot. Cara, o Macaibur não fala há muito tempo. Acho que foi merda. No início eu derrubi uma 5 cabeças. Eu tô no Twitter aqui, mano. Passou no Twitter aqui. Tá no lottab, né, hein. Porra, mano. Eu tô carregando. Eu topei o celular mesmo. E aí? E aí que tá 7x7 aqui. É, o Bia Cosky tá carregando já, né. Vai ter um jogo do Lossatana nessa Globo aí, velho? Tomara que não. Tomara que não. O que, Álvaro? Cara, aqui tá load completo. Que não dê problema aqui, né. Aguardando os outros jogadores. Foi. Desconectou. Aí já dá tudo novo. Aí não dá. Vou até conectar de novo aí, Maga Show. Que eu vou quitar. Que eu vou quitar. Calma, calma. Aqui, reconect. Reconectou. 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 Foi, foi, foi. Agora ele entrou. Agora ele entrou. Não, não entrei, galera. Tá agatando a mesma coisa. Preparando o minigame mode. Arroba, Maga Show. Vai entrar. Vai, agora vai. Preparando o minigame mode. Não, ele só vai entrar na outra rodada. Agora ele só vai entrar no outro turno. Qualquer coisa, gente. No próximo minigame, ele joga só uma pessoa por time no próximo minigame pra ficar honesto. Entendeu? Não. Acabou aqui. Acabou. Não, não. Duas não jogam. A gente foi bem a sugestão ao Viro. Duas não jogam, pô. É, acho que essa é a call. Essa é a call, né? Não, mas o bot vai jogar. É, o bot vai jogar. Deixa o bot jogar. Então não. Os caras vão seguindo o bot, tá ligado? Seguindo o bot. Beleza. É. Cara, não vai dar, galera. Não, fofinho da sua parte. Spider está jogando o turno dele. Fala, bot. Não, faz sinal. Sacanagem, Matai. Aí é sacanagem. Pô, mas por que seria o Magachou aqui? Me fala por que seria o Magachou aqui? Não, não. Tá bom, galera. Aí, ó. Meu coração é isso aí, ó. Ou seja, estamos tendo roubados de novo, né? Eu gosto desse meu peito de dar nada aqui. Cara, aqui, mano. Não, aqui acabou pra mim. Não, aqui já foi, né? Cara, qualquer coisa a gente tenta voltar no início desse round aqui com o Magachou entrar na sala, cara. Dá pra fazer isso também. Se o Magachou não conseguir entrar agora, a gente tenta voltar. Por que a gente fez isso agora? Por que? Deve estar na esperança de você conseguir. Porque a gente achava que você ia voltar. E vocês acham que eu vou voltar agora? A gente tá achando que você ia voltar. Eu acho que seu nome apareceu dessa vez. Então, da última vez tinha aparecido também. Não apareceu, não. Não, não tinha. Tá bom, então. Vamos ver o que vai dar. Esse was... Pra onde é que foi o baú, velho? Lá na ponta. O bot vai sim vingar agora. Sim vingou. Beleza. É, ligamos. Eu vou abrir já pra você, Alvin. Eu ia abrir já no teu cu. Ah, não precisava. Mudou nada aí, Maga? Não é, não é. Aqui esperando o minigame. Acabar o minigame? Vai fazer o que aqui? Ok. Joga o minigame, depois eu... Cara, eu vou me matar. Foda-se. O foda é que tinha que dar um jeito... Fiquem, tipo assim, três pessoas aí, tipo... Um bot. Então, beleza. Se mata um. Eu acho que você se mata, o Brasil vai se matar. Joga só o Alvin, o bot e eu e o outro time. Joga esse. Tá bom nesse. Vamos matar, então. Olha o que o Alain tá fazendo, ele quer ficar na tua frente aí, cara. Ele acha que engana alguém. Acha que engana alguém esse filho da puta, cara. Ah, mas o Alain é um filho de uma puta, cara. Ah, é o mal-caratismo, é o mal-caratismo. Pô, é inacreditável. Não vai mudar nada, cara. Não vai mudar nada. Claro que vai, cara. É sexto pra quinto. Um imenso vagabundo, cara. O bot tá jogando melhor que o Alvinho, viado. Isso que é foda, mano. O bot tá invisível, mano. Dá pra ter deixado. Não tá, não. Dá pra ter deixado o bot, velho. Meu Deus, eu fiz a coisa mais difícil aqui, mano. Ô, o bot, moleque. Pulando no laser, velho. Não tem o bot pra burro, mano. Mas o bot já fez a boa. Já deixou o bot numa boa posição aqui, ó. Olha o Alvinho. Olha, olha. É. Nossa, o que acabou pra mim? Uel, 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 uel. Nossa. Oi. Peraí, fala. Tá bom. Nossa, pra que vocês ganharam? É, vocês ganharam porque estão filhos da puta. Parabéns, Salvador. Mudou nada. Isso é um merda. Feito esse bagulho aí. Vamos ver se uma gachão entra agora, galera. É. E aí, Magávia, como é que tá aí? Não, a gente não tem caráter. O maluco não tem caráter nenhum, cara. É sete de sete e vai quitar de novo. Tenho certeza. Aí eu quito aqui e a gente faz o loading, velho. Voltei mistério. É, depois você ganha tudo, né? Não, cara. A gente loada no outro round, cara. A gente não ganhou nada, cara. Já volto um minuto. É, eu tô achando que não vai dar, viu, velho? Não vai, velho. Mas era pra ir, né, mano? Era pra ir, velho. Não, era pra ir. Acho que o negócio é, né, Magácio? Aqui é... Vou quitar aqui, então, beleza? É. É bom você quitar, né? Pa, 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 pa. Create a game. É, load save, peraí. Pa, pa, ra, pa. Ei, Júlia. Como é que era a música do Brain Show lá? Brain Show. Não sei, cara. Álvaro. Invitei a vocês. A gente tava cantando quando eu fosse matar. Não me lembro. Invitou mesmo. Aí, é Rush Ruins. Volto no 13, no 14, 25, né? Sei lá. Cara, não recebi nem... Não recebi nenhum invadir de jogo, viu? Pô, eu invitei, cara. 13? Bom, eu não recebi. Ah, tua internet foi de base, então. É isso. Eu acho que é... Eu não me lembro se é 13 ou 14. Ah, botei no 13, botei no 13, botei no 13. Eu não consigo joinar agora. Pra dentro? Sim, eu não recebi nenhum invadir. Não chegou a notificação de invadir. Ah, não, consegui, sim. Demandada! Agora chegou. Mas, Gab, eu vou te convidar aqui, hein? Não, já chegou. Já gachou, convidei aqui, mano. Cara, esse convidado vai travar o PC. Tá no lugar errado. Não, nunca não. Tá sim, tá sim. Ali é o Biekowski. Eu vou ter que tá. Não, não. Já entrou. Alvinho era o último? Alvinho era o primeiro. Puta. Não, eu tô com... Com a roupa do Álvaro. Espera aí, entra aí. Álvaro! 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 O Brasil está cara do Rodrigo Hilbert hoje? Obrigado, mano. Pelo amor de Deus, cara. Galera, falta o Álvaro. Entra aí. Achei que ele tá na aberturação. Não, já tá aí, já. Eu acho que era a mula mesmo. Que cacete agora, porra! É, né? Marido agora, hein, galera? Caramba, que pinca... É, eu resolvi o que tá frequentando o chat? Tá faltando só o Uau, cara. Então, andei 15 metros e... Caramba, que pinca enorme! Moleque, essa menina tá muito magra, filho. Que loucura. É a Maraíza? Voltei. Você é Maraíza, você é Mayara? Pelo amor de Deus, nada. Ah, Bietoski, vai tomar no teu cu com esse áudio, cara. Eu não vi. Agora eu não vi. Calma, Gachão. Entra aí. Tá ready, rapaziada? Caramba! Voltou dois rounds? Voltou. Treze. Voltou. Não, treze. Voltou treze rounds? Galera, começando de novo, galera. Começou. Pô, ia brincadeira. Au! Cara, que a parte do Magal vai nem carregar aqui de novo. É. Não, mas aí você tem que carregar aqui, valeu. É, aí valeu. Au! Au! Mas eles já te disseram que você tá elegante igual o George Clooney hoje? Obrigado, mano. Tamo junto. Pelo amor de Deus. César? Já te disse, César? Galera, players ready. 5 de 6. 5 de 6. Eu sei quem é o que não tá ready. É. Aqui o Magachão tá com problema de nada. Aqui é um sinal, né, gente? Sei lá. Será que é isso mesmo, velho? Sei lá, velho. Galera, acho que aqui continua o próximo episódio. Macario. Oi. A gente perdeu um troféu aqui, Brasil, nessa brincadeira. Tu vai pegar agora, eu acho. A gente não pega esse barulho, mano. Não, tu vai ter que pegar agora, agora, esse barulho, eu acho. Era pra ter voltado mais uma, né? Que o Macario tinha caído duas pra trás. Não, eu já tinha jogado a dele. Ele voltou muito, mano. Voltou muito, pô. Ele cai nesse. Ele joga nesse. É, o Brasil até... A gente pega aquela arma ali. Então, vamos pegar agora de novo. Ele caiu quando ele morreu, velho. Eu nem morreu primeiro, ele caiu, velho. Galera, galera. Alvinho, o MacGyver caiu, ele já tinha jogado, querido. Tá certinho, ele não perdeu nenhuma jogada aqui. Gente, eu caí quando o Alvinho pegou o baú, mano. Exato, não mudou nada, tá tudo certo. Não é esse baú aí, velho. Esse é o turno seguinte. Esse é o turno seguinte, Alvinho. Você já tinha jogado aquela vez. Ele caiu depois de jogar. Tá certo. Mudou nada. Tá certíssimo. 1-9-0. Vamos roubá-lo aqui. Quem é comigo, Brasil? Eles jogam entre eles, pô. Não pode, pô. Não pode ou... Não, não pode, pô. Não, não pode, caralho. Acho que não pode, caralho. Se não, pô. Existe o mundo, Alvinho. Vem lá, vem você. Vem lá, vem você. Meu preço tá ruim. Meu preço tá ruim. Cara, aqui é a mula do Bia Costa. Por um momento eu achei que ele ia ter essa porra. Não, não pode ser, não pode ser. Os caras tão com cinco troféus. Se eu perder, pudeu. Por um momento eu achei que o Alvinho ia ter uma bola desse. Tá peidando pra mim, Alvinho? Quer atravessar a rua? É Alvinho, é Alvinho. Ele peidou, mano. É Alvinho aqui, é Alvinho. Ah, Alvinho, tá te menos pesando, beleza? Qual que é o joguinho? É o do carro. Ele throw, Jack. Tá atravessando o carro, Alvinho. E... Ah, filho nega. Acabou, acabou, acabou. Ah, não, Alvinho! Não, Alvinho sentiu, mano. Pelo amor de Deus. É uma merda, mano. O importante é competir. O Alvinho aqui entregou muito, né? O Alvinho entregou, entregou total, velho. Ei, Alvinho, eu quero o seu mal. Aqui o Alvinho entregou muito, mano. O Alvinho entregou, 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 entregou. Entregou muito, mano. Entregou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Legal, Alain. Entreguei. Vamos, Brasil! Cara, isso aí mudou totalmente o andamento do jogo, isso aí, velho. Não, é remake, velho. É remake, remake, é remake. Do zero. Aqui é remake, velho. Realmente foram... Agora não é mais o bot na tua frente, Miguel. Que sacanagem. Agora é beleza. Aqui é beleza. Mata de novo, se tiver com... Não, é mais pro lá, tipo. Aí vai zaralhar. Aí vocês estão barulhando o Magaib. Vocês estão barulhando ele. Tem que matar. Vocês estão barulhando o Magaib. Não dá pra barulhar o cara. Vocês estão barulhando o cara, velho. É, deixa isso aí pra ele de presente e tá de bom tamanho. Barulharam o teu companheiro de equipe, Alvinho. Bala neles, Magaib. Bala neles. Bala neles. Eu não tenho, eu acho. Ah, alguma coisa a gente tem. Não tem não, mano. Alô, dá pra pegar. Tem, tem, tem. Não falta bala, filho. Não falta bala. Mano, esse remake simplesmente acabou. Se fodeu, cara. Se fodeu, se fodeu. Cara, a única coisa que mudou foi o item que o Brasil tirou, cara. Exatamente. O cara assistiu dois baús, velho. Não, cara. A gente tinha quatro baús, animal. Agora a gente tá com cinco. Então toma aí. Exato, exato. Aqui foi chumbo trocado só pelo dano, Magachor. Tamo junto, viu? O Magaib tá em cima de um corpo ali. Não, hein? Tem alguém, mas manda o Magaib. Não sei quem é. Ih, Magaib. Ai, se eu ganhar o menino, ganha o menino. Temos que ganhar. Se eu ganhar o menino. A gente tem que ganhar pra matar o Beacor de novo, pô. Alô, tem que sair daí. Ah, esse aqui eu sou uma merda. Vamos se unir, Brasil. Vamos se unir aqui. Esse eu sou uma merda. O Beacor aqui é uma vida só, tá? É, é o do suco. Uma vida só. Brasil, vamos se unir aqui. Pô, esse aqui é o do suco, mano. Vamos, Magaib. Vamos, a gente tem esse jogo. Tem um sonho, porque caiu. Vagarei caiu o Luiz lá no cabelo. Não, a gente vai se unir e sai na porrada com o cara. É sair na porrada. Esse aqui eu sou meu meme. Vai bater mais. Vem pra casa de mim aqui. Morri. Não, Brasil. Não pode fazer uma porra dessa. Que isso? Tirei um, tirei um. Não vi que tinha um cara no meu cu, mano. Tá pior que bater da dona, mano. Álvaro, filha da puta. Bem jogado, Alan. Não, mano. Morreu eu, horror, junto. Mas a gente foi bem, a gente foi bem, Magaib. É porrada, mano. É mais que porrada, mano. Vai, Spider. Eu confio. O Alan vai morrer. Eu vou trocar aqui. Spider, é um soco. É um soco teu. Ele precisa dar dois. O Alan vai fugir. Eu acho que o Spider só precisa dar um. O Alan vai fugir. Mano, se tu fugir, tá bom. Eu ganho pela vida, velho. Eu vou fugir, galera. Eu vou fugir. Caralho, velho. Lamentável, velho. Ah, pois é, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, pô. Fiz seis pontos a menos que ele só. Tá do céu. Bora, Brasil. Vamos lá. Não vai me arrepender agora, não. Irmão, é só tu não se matar com três segundos de round, Bia Kloski. Vem, Brasil. Vem, vem, cara. Vambora, pô. Ah, mano. Ventei, ventei. Ventei, mano. É isso aí. Só fica com esse lado pra nós. Ah, Brasil. Pelo amor de Deus, velho. Ô, Alan. A gente se uniu. 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 Vem. A gente se uniu. A gente se uniu. Morreu. Que beitado, mano. Matei, matei. Ah, Macaibur. Eles ganharam aqui, mano. A gente vai morrer, mano. Eita, mano. Temos que ir bem no último. Tá bom, tá bom. Isso aqui tá bom pra nós. Tá bom pra nós isso. Tá bom pra nós isso. É 50 de cada aqui. Alan, tem que tentar. Não faz diferença. Mas é boa. 50 de cada tá ótimo. Não, se você for o terceiro, eu vim pra morrer aí. Não faz diferença. É focar no verde, mano. O que é isso, cara? Não, eu tô funcionando, porra. Mas ninguém vai ver. Não, eu achei que o cara ganhava o ponto lá. Porque era isso. Mas não ganha, não. Não, por um momento, me assustei. Ô, loucura, esse jogo ser assim. Ah, quer focar no verde, mano. Ah, os três ganharam 40. É, exatamente. Não, vem pra quem ir morrer. Foca no verde, rapaziada. Foca no verde. Eu foco no verde. Não bato no vermelho. Bora, Alvinho. Bora, Alvinho. Pega o becoche. Valeu, Maga Show. Valeu, Maga Show. Bora, Alvinho. Pega o becoche, cara. Não é eu não, Alvinho. Vou espalhar atrás de vocês, cara. Espalhar atrás de vocês aí, cara. Caralho, os caras beitaram nós. Acabou, mano. Vem avisar também, né, Alvinho. Mas, velho, só sobrevive. Eu avisei. Cara, eu sou muito bom, velho. Eu vou pra cima aqui. Já ganhamos mesmo, pô. Ganhamos, ganhamos. Muito fácil, porra. Easy. Valeu. A gente perdeu ali a gamba. Ah, mano. Easy. Aqui, a gente perdeu ali a gamba. Ah, mano. Que isso, mano. Olha o nosso bagulho, cara. Ah, mano, muito mentiroso, velho. Que merda, mano. Fudeu, Macaio. Nossa, vamos fazer o Maga Show. Ah, vai. O meu corte vai matar. Vamos barulhar o Maga Show de novo, Brasil. Use o bagulho aí, a arma nele. Cara, vamos barulhar o Maga. Só pra gente ter a certeza aqui, eu vou usar outra parada ele aqui, viu, velho? Eu vou usar ele pra ir em gelo, não vou nem guardar. Isso, 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 isso. Não vou nem guardar, não. Você vai guardar. Estão barulhando o Maga Show, Brasil. Calma, eu tô avacalhando com o cara aí, mano. E o... E o... Não, calma. Outro que eu tirei agora. Nove. Não, não, usa a berinjela, usa a berinjela, usa a berinjela, usa a berinjela. Meu Deus. Legal, agora sim. Barulharam o Maga. Só sai daí, pelo amor de Deus. Zero um. Zero um. Zero um, zero oito, zero oito. Zero um. Legal. Caralho, tá roubado, tá roubado. Ele tá com programinha, ele tá com programinha. Minhocão, minhocão. Tá pra nós. Fala, Alvinho. Tudo bom, meu fechamento? Alvinho, meu fechamento. Esse remake a gente... Acho que sete, Alvinho. Acho que sete... Suga ele. Suga ele. Isso. Na humildade, tá ouvindo. Não, só tira dois, tá bom. Sete, Alvinho. Puta que pariu, Brasil. Mata ele, Alvinho. Dá um teco quando tira na cara dele. Não dá nem pra te salvar, mano. Isso que é foda. Não dá nem pra me salvar mesmo, viado. Os caras lá embaixo, isso. Abaixo do magachão, ele vai no magachão. Não, barulho no magachão não. Barulho dos caras lá, isso. Barulho dos caras lá, pô. Ah, covarde. Covarde. Não, Brasil. Não tinha como. Meu Deus. Valeu. Valeu. Cara, aqui a gente se fodeu, Brasil. Porque o Alvinho não vai ter piedade não, eu acho. Ele não vai. Ele vai botar o cano na tua cara aí. Não, o coelho mata, Alvinho. Não, o cara é chave. Não, mas ele quer chave. Ele quer chave, né? Mas é que eu queria chave, né? Vou mandar ele pro MacGyver. MacGyver vai matar ele de novo. Não, vocês vão me barulhar, não. Não vão me fazer de danada, não. Olha que beleza. Não, não, não. Não admito isso. Se me fizer de danada, vai dar merda. Vai fazer. Foi a tia que ele vai ver, mano. Foi claro que vai fazer. Foi a tia que ele vai ver. E pegou. Pra ver por que o Rio não tem zona elétrica. Recama aí, Alvinho. Tropeou pra vocês aí, ó. Tu, 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 tu. O jogo roubou o polvinho agora. Cara, esse pro meu party tá muito aberto, viado. Cara, eu gostaria desse mapa aqui pra três duplas, mano. Achei legal. É. E vou te falar, pra quatro duplas ia ser engraçado também, esse aqui. Não tá em aberto porque a gente não ganha em game faz tempo, né? É, mano. Mas aí o problema é de vocês. Não tá aberto. Não, MacGyver vai me fazer de danada. Errou. Que isso? Otário. Jogo bandido. Mano, cara. Jogo bandido, mano. Jogo bandido. Que ele me fazer de danada. Cara, tava na cabeça dele, Alvinho. Tava na cabeça dele. Vou fazer o quê? O HM faltou concentração. Faltou muita, velho. Nem melhorou direito, né? Eu vou deixar o poder de espalhar. Pô, vou fazer o quê? Brasil. O que é isso? Jogue inteligentemente isso aqui. Dá pra socar o amiguinho. Dá pra socar. Dá pra socar no amigo, mano. Mano, aqui tem que sair no reflexo no início aqui, dia clássico. Bate pra mim direito. Boa, 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 boa. Boa. Ah, não. Ah, vai tomar no cu. Boa, 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 boa. O que é isso? Leveu os dois. Vai, vai, dispara, dispara, dispara. Dispara, 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 dispara. O que é isso? Disparou, disparou, disparou. Disparou, disparou. Aqui, disparou, aqui, disparou. Ah, não. Disparou, disparou. O cara humilhou esse cara. A gente foi... Não tinha que ter vindo junto. Leveu os dois, Brasil. Tamo em segundo, tá bom. A gente disparou. Bonito. Vamos, Macaia. Porra. Tá alcançando a gente. Tá bom, tá bom. Travei os dois lá. Foi mal, foi mal. Valeu, valeu. Se tu tirar dois, tu tá fudido. Ah, mas, porra, se eu tirar zero, valeu também, né? Valeu. Vai pro coelho, então. Ah, já passou. Coelho é deles. É verdade. Nossa, aqui a gente vai se fuder muito, Biakoski. Chega lá. Alvin chegou pra barulhado, hein? Cara... Ah, aí foi que tem... Ah. Se o coelho faz, ele mata alguém. A gente tem poder, né? É cruel isso aqui. Ah, mano. Vai, cai numa... Cai numa casa aí. Vai, cai no Biakoski. Vai, Ju, cai aqui. Vai, vai perder o... Não vai, não. É dele, é dele. Legal. Nossa. Tirar um, Brasil. É imã. Se tiver imã, tem jogo. Tirar um. Um. Caralho, meu Deus. É o time dos covardes. Caiota, Brasil. Não, vai pra cima mesmo. Foda-se. Caiota, caiota, Brasil. Mas a gente vai ser roubado aí. Certo. Cara, a gente precisa jogar antes. Cara, olha só o que eu vou fazer pra ti, Biakoski. Eu vou tirar o bagulho do Alan aí. E tu... Tem arma, pô. Tu não usou no outro round. Olha esses caras, né? Barulhando a gente. Deixa aí, deixa aí. A gente vai ganhar mais duas troféus aí, ô... Não matou, pô. Não, cara. Ele usou coméia, cara. Ah, é verdade. Ele usou coméia. Tá tudo certo. É mais troféu pra gente, ô... Brasil. Não erra, meu, velho. Isso aqui pra gente é bom. Será que é bom? É bom, pô. Tá ganhando de dano. Tá ganhando de chave. Na próxima tu pode dar TP. Já perdi o teu caco também. Sim. Cara, eu vou tirar um 10 e vou me aproximar pro próximo. É isso, é isso, é isso, é isso. Valeu. Vai ser barulhado pelo Alvinho. Aqui é pelo menino que ele morre pro coelho. Olha o coelho na frente, caralho. Ah, tá. Aqui é pelo fudete. É pelo fudete, mano. Bora, Brasil. Ah, de novo, velho. Não consigo, mano. Vamos, agora é melhor. É pelos ouro, irmão. Ficou muito claro. Não dá mole, cara. Não dá mole. Não, tô aqui na seriedade, cara. Segurou, viu? Foi pelo que eu sugiro isso. Peguei nada. Não consigo pegar nada. Peguei logo o bagulho aqui, só pra voltar logo. Pô, o Alvinho pegou tudo, velho. O Alvinho pegou tudo, velho. O Alvinho pegou tudo também. Bota, bota logo, bota logo, Brasil. Não. Perdi um pouquinho, meu. Tô bem, Alvinho, tô bem aqui. Mais de um ouro, hein? Mas vou perder. Merda. Era que eu teria perdido o dinheiro, mano. Acho que eu perdi um ouro. Nossa. Meu Deus. Não, perdi. Opa, que pariu, cara. Vamos, 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 vamos. Lindo, lindo. Pintei aqui. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Tá mal, mano. Como é que tá, gente? Tá bem? Sei, velho. Não muito. Minha queda ali não foi legal. Espera, pega qualquer coisa. Brasil, eu não tenho mais como ir não, é Brasil. Quer pegar um e valeu? Tem sim. Ah, tomei. Faz diferença. Não. Não, não, não. Um ouro, faz diferença. Não, Brasil, não, não. Empatamos, 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 empatamos. Bonito, 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 empatamos. Pegamos o box, tá bom? Eles ganharam por causa, porque o Spy pegou o 19, eu acho, mano. Legal. Pô, eles jogam o primeiro. Que vergonha, Jô, aqui, mano. Vamos, caralho. Tá tranquilo ainda, tá tranquilo ainda. Tá tranquilo aí, Brasil. A gente vai pegar o próximo baú, velho. Confia. O foda é que a gente tá muito perto, mano. Tá, vai. Usa o caco, tá aí, cara. Tem 100 EP também pra ficar próximo de baú. Tô normal. Nossa. Vou morrer pro coelho. Não vou. Tá do meu lado aqui. Depois que... Vai lá, irmão. É contigo, velho. Ah, não. Tô normal. É meu PC. É só não tirar de pé. Nem PC é de fudente, velho. Usa o fudente, usa o fudente. Valeu, Alain. É só não tirar zero, Bia, blabes. Ele não vai tirar zero. Legal. Cara, o jogo é cruel, né? Legal demais. O remake não te fudeu, cara. Legal demais. Merecia também isso aqui. É, peraí, Macaver. Mapa, 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 mapa. Vê quem tá mais perto. Eu e você. Mas eu também faço. Tanto faz, tanto faz. Vai entregar lá do ambiente. Cara, é muito descriptado isso aqui, velho. Ainda tira o caco dele. Tá morto. História é muito descriptado, muito descriptado. É só um tiras zero, viu? Tá bom. E minhocão, hein? Minhocão ainda, hein? Minhocasso neles ainda. Tá 5-5-5. Ficou legal, hein? A gente faz história ali no minigame, velho. É, mano. É essa merda aí, velho. Brasil, olha só. A gente é o último a jogar. Onde é que tá o baú? Agora é a hora da gente se separar, tá ligado? Ó, minhoca é um. Atrás da gente, o baú. Ah, minhoca, sai. Assim, um usa o portal e o outro vai pra casa do caralho, tá ligado? Sem nada. Que barulho. Só vale a pena o uso do portal, né? Barulhou. Barulhou o Spider. Mano, eles barulharam no meu Mackeyver. Cara, esse remake foi, mano. Eu me senti no Campeonato Brasileiro do Unicino. Bonito, bonito também. Incrível isso. Brasil, não usa o TP você. Ah, tu vai ter. Agora pode usar. Dá um soco do Alain. Dá um soco do Alain. Usa o TP no Magachou ali, ó. Eu não tenho chave. Lá em cima. Eu não sei o TP. Eu não tenho chave. Claro que tem chave, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ah, não, mas o TP o coelho mata, mano. Então dá no B-Cosk. Dá no B-Cosk. Dá no B-Cosk, então. Dá no B-Cosk. TP. É, B-Cosk. É contra tudo e contra todos, irmão. Ficou muito claro, B-Cosk. Não foi do pessoal. Fim benefício próprio. Ficou muito claro. B-Cosk ficou muito claro. É contra tudo e contra todos, irmão. É bom que tu consegue... Ih, caralho. Ah, eu preciso mal. Não chega, não chega. Eu acertou o soco. Não chega, não chega. Não chega, não chega. É um minigame pra gente pegar o presente. Barulhei, Alex. Toma. Cara, a gente foi muito... Barulhei, barulhei, barulhei. Muito fodado, Chico. Cara, esse é o remake mais inacreditável da história do meu pari, cara. Não é. Spider, você já literalmente ganhou um título por conta de um remake, cara. Isso é verdade? Claro que não, cara. É de verdade. É de verdade. Claro que sim, cara. É confirmado, Chico. De remake, não, cara. Olha aí, Brasil. Olha aí, Brasil. Tem TK. Tem TK, Brasil. Tem TK. Ah, pô. Sabia não. Mas acontece. Não, Alvin, tem o troféu ali, mano. Não tem o que fazer, cara. Era o coelho do Alvin matou o Makaibu. Tem TK, pô. De novo, mano. O que que tá acontecendo, viado? Ah, quem criou? Quem criou? Ah, é porque quem criou? É porque quem criou? É porque quem criou? Porque reiniciou tudo. Não. Porque reiniciou tudo, mano. Vamos, Makaibu. Tem que ser agora, mano. Vamos lá, FEC, viu? Pariu, velho. E é Brasil? Não. Brasil? Não, a gente não ganha nada fazendo isso aí. O Makaixão me fudeu por aí. Ah, velho, os caras ficam nesse jogo de covarde. Não, por que que você põe de novo, cara? De que ir, velho? Boa, boa, mas velho. Vem aqui, eu vim. Vem aqui, eu vim. Vamos junto, vamos junto, Spider. Ou não? A não ser que você queira jogar mais lá, só tem. Não, não. Vamos, vamos. A gente não vai. Vai, cara. Porra. Ou a gente vai junto com o D2A2, a gente não vai. Mas é que tu nunca vai. Eu vou, pô. Vai, cara. Deixa eu assistir, cara. E aí, tu vai ou não vai para o Spider? Não, eu vou. Mas tu vai esperar, velho. Mas, enfim. Claro que não, cara. Então, vambora. Tem que ser agora. 3, 2, 1, vai. Não adianta nada, ó. Pô, esse minigame é muito ruim, velho. Me matou o Rovinho. O Bibi me matou, pô. Tá bom, a gente ficava todo na frente assim. Eu peguei ponto de você não, velho. Não vai, Bia Costa. Você não ganha nada com isso, velho. Infelizmente, esse minigame é isso aí, velho. É rigged. Esse aqui tinha que ser cada um na sua tela, tá ligado? Ah, você me expulsou, velho. Vai, Bia Costa, que é x1 aqui. Eu nem peguei ponto, cara. Ah, é muito roubado. Erra, 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 erra. Caralho, velho. É, até tem, mas é. É. É, o tempo acabou, né, agora. Para de se jogar aí, galera. Não é legal, né? Isso tem algum boost ali, será que dá? Tá, velho. Boa. Seria incrível. Ih. Bugou, 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 bugou. Bugou, bugou. Vai, vai. O do vermelho tem que ir primeiro, velho. Alain, vai, confia. Tem que ir, velho. Eles têm esse entrosamento, velho. Segura aí, guarda. Vamos, vamos nos três juntos. E é isso. 3, 2, 1. Dá para um arriscar. Vai. Ah, ninguém veio, velho. Não, 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 o Biegowski. Ah, Brasil, vai, Brasil, pega ele. Ah, Brasil. Ah, ué, eu tentei. Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível, quer te perdoar isso aqui, minha menina. Não acreditava. Valeu. Não, depois fala que ele aqui está escriptado, né, mano. Vamos, caralho. Mano, eu dei meu melhor. Que legal, velho. Valeu, Brasil, valeu. Nem sempre dá para a gente ganhar, velho. Que legal. Nem sempre. Olha isso, cara. Espera aí, minuto. É que ele oito ali em cima. Cara, eu acho que a Brinjela chega lá no Brasil, isso parece. Chega. A minha eu não sei se chega, mas eu vou tentar fazer chegar. Espera aí. Por que você mata o Brasil, cara? Sempre, pô. A tua é só ir vir para cima aqui e ir para a esquerda, de boa. Você está a matar o Brasil mesmo? Cara, eu estou me barulhando. Eu vou barulhar vocês. Eu vou barulhar vocês. Que isso. Ah, isso mesmo, Chico. Ah, você vai deixar esse barato assim? Não, eu vou barulhar o Spider. Pode barulhar. Não tem o que fazer, velho. É isso aí. É isso aí, velho. Vai lá, meu irmão. Não deixa cair a berinjela, irmão. Só isso que eu te peço. Pô, é berinjela de um lado, berinjela do outro. Eu estou tomando... E matou o Spider também. E todas as chaves para o Alvinho, velho. Todas as chaves para o Alvinho. O Alvinho não está aí, mano. Estou aqui, estou aqui. O cara é muito burro. O cara é muito burro, velho. Ele matou o burro, velho. Meu Deus, olha o que tu fez. Olha o que tu fez para a gente aí, cara. Que burro, mano. Cara, que animal, velho. Cara, que animal, mano. Toma. Cara, é muito burro. Barulho é ele, Magaxo. Barulho é ele. O Spider avisou. Pode baralhar. Ele baralhou. Pelo amor de Deus, mano. Disaster class. Acabou para nós, velho. Barulho é ele, Brasil. Barulho é ele. Meu Deus. O que é que fazê? Alvinho, a chave para a gente... Pô, tem que pegar a chave aí, pô. Porra, como é que eu vou fazer isso? Sei lá, mano. Dá o teu jeito. Tirar oito aí. Não vai chegar, vai? Alguém chega, mano. É inacreditável, velho. O que é isso, cara? O que é isso, mano? O cara vai te barulhar já, filho. Alano, você sacrifica para eu matar todo mundo. O que é que eu vou barulhar geral, Brasil? Ah, pego uma chavezinha, pelo menos. Mano, puta que pariu. Gostado pra caralho, filho. Vai, mata aí, Alano. Vai, mata aí. Vai matar quem? Alano, mete o peco, barulho e eles berinjela. Ah, não. Manda o peco pra cá. Poxa. Meu Deus. Ah, acho que mata, acho que mata. Não matou. Ele errou. Mata, mata. Meu Deus. Não matou, não matou. Não acredito. Cara, o Alain errou o bagulho. Eu tinha uma vez que errou o bagulho, cara. Só jogada de idiota, basicamente. Tem chance da berinjela dar 15? Tá bom. Não sei, às vezes sim, às vezes não, mano. É 14 e 16. Não, é 14 ou 15, Brasil? A gente não tem. Dá um tiro no Spide aí, mano. Vai logo, porra. É, barulho e Spide logo aí, vai. Tomara que tu erre, velho. Barulho e Spide logo. Não tem como errar isso aqui. Não tem como errar, tá muito errado. Toma. Perfeito. É, Bia, quase que isso aí tá tudo nas tuas mãos, velho. É. E mete o pé que é barulhada, vai ficar sincera, Brasil, ali. Se ele te dar dois aqui... Tá muito pra correr. Tá literalmente... É, não correu tanto, né, porque... Meu Deus. Ficou na parte... O próximo minigame vai ser decisivo. Ficou na parte... Porque tu usou o bagulho errado no Bia Kostk, cara. Caralho, o Bia Kostk, ele tinha uma tarefa, mano. Bora, Makai. Tem que ser bom nesse aqui. Fodeu, tô horrível nisso. Tem que ganhar. Tem que ser bom nesse aqui, Brasil. Um lixo nesse, velho. Um lixo. Eu sou ruim, mano. Eu tô em cima, mano. Não, tem que ser bom, Brasil, nesse aqui. Tá, vou confiar. Meu Deus, aí... Tô fudido. Meu Deus, gente. O nome do Alvinho tá me atrapalhando aqui com o Magachou, velho. Ah, porra nenhuma, caralho. O Magachou não erra mais, cara. O Alvinho tá errando também, não. Tô de olho. E aí, Brasil? Vamos, porra. Tá aqui, fudeu. Ó, Alvinho, terminei. Vamos, Alvinho. Que linda! Eu não sei como a gente foi. Porra, Brasil. Ficou o primeiro. Empatou. Empatou. Mama ele. Mama ele, cara. A gente mamou, Brasil. Tava de alto nível esse daqui, mano. Mama ele. Mama ele com vontade. No amarelo, porra. Por que é amarelo, cara? Vai ter volta. Tira zero aí. Caralho! Você viu que ele demorou pra jogar? Ele tava configurando o programinha. Tá, tá, tá. Cara, se o Bia Costa tivesse um programinha, eu era fã dele agora. Alô, não dá pra ganhar. Pode tocar o vinho, pode tocar o vinho. Cara, eu vou trocar com o alvinho, velho. É, porra. Vai ter que ser isso aí. Mas os caras devem ter portal, tá ligado? Será que tem? Fica no Brasil aí, mano. Deve ter. Mas eu vou arriscar, foda-se. Não tem o que eu ganhar. Tem que arriscar, tem que arriscar, tem que arriscar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem que arriscar, velho. Fora, caralho. Cara, isso não vale a pena, mano. Caiu. Não vale a pena, não vale a pena. Não vou fazer isso. Eu não sei o que eu queria fazer. Tu sabe, tu sabe, tu sabe. O que você queria fazer? Ele queria te matar, mas eu não ia chegar aí. Eu e o outro de Gringelo. Não, não, eu ia matar o Alan. Mas eu decidi poupar os... É, eles têm, ó. É, tá. Não chega, não. Não chega, não. O quem? Você, Brasil? O cara do lado. Não, não. O Nathan, eu acho. Não, eu. Você. Bacana. Não cai, velho. Troca lá com o multiple novo. Se o Alvinha é inteligente, ele troca com o Alan, que não jogou ainda. Isso que é o foda, velho. Tá querendo fazer tua cabeça. Tem dor verde ali, né? Não, tá forte, cara, velho. Mas eu sou o Alvinha. O Becoge, que tá com um de vida, mano. Ah, não. Você não vai pegar a chave. Não precisa cochichar, tá todo mundo ouvindo. Cara, o Becoge tá com um de vida, mano. Cara, eu tô pensando em pegar... Não, é foguete. É foguete. É foda-se, né? E usa, né? É. É foguete, é foguete. Mais uma vez, a gente se fodeu aqui, velho. Eu pego essas chaves, velho. Aqui tu vai tirar três, velho. Já programei o programa aqui, velho. Cara, tá... Já programei o programa. Dá não, dá não, dá não. Se confia, cara. Ele vai tirar dez, cara. É rosto, velho. Ele vai tirar dez, velho. Ah. A casa é nossa, tá tranquilo. Vai pra esquerda, mano. Tô vontade pra esquerda fodida, moleque. Não, 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 não. Pra esquerda, vem caindo. Pra esquerda, vem caindo. Que isso, cai morto ali. Que porra. A gente chega ali, tá ligado, né? Deu mó que caindo, filho. Cabe a beringela, cheio. Ele até enche ele. Caralho! Veio na tela, Alvinho, aqui. Ah, Brasil. Brasil, a gente vai ter que ganhar esse minigame aqui, senão fodeu. Sabe disso, né? Eu ia conseguir raquear muito pelo minigame de novo, tá? Brasil, olha só. A gente tem que ganhar esse minigame. Vai, Vera. Campera. Isso aqui é uma merda. Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Vai nascer todo mundo junto aqui, baixamente. Olha o pau. Brasil, sai pegando geral, Brasil. Pô, fala que tá aparecendo o nome de todo mundo aqui. Sim, mano. Aqui também. Opa! Vou ficar com você aí, Brasil. Alvinho gastou o bagulho dele. O Magabe também gastou. Eu matei! Ah, mas eu morri. Matei o Brasil, porra! Tá de boa, tá de boa. Alão, o Spade... Alão, o Magabe tá saindo. Não, 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 não. Calma. Alão, o Magabe tá saindo à esquerda. Pode ir, Alão. Só você que morreu, Gabo? O Spade tá estrifando. Não, pode ter lá. Não pode ter lá, pô. Cara, aqui ia ficar parada, né? Não, não, não. Não, eu consigo ter lá o resto, mas eu tava lá. Eu vou ter que ir lá na porrada, Bia Koss, que se paga. Não, na real não, mano. Acho que o Magabe pegou bala, tá? Não, 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 se mata. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. O Magabe pegou bala. Eu acho que a gente ganha mais ficando os dois vivos, mano. Mas não tem tempo. Pô, é, vamos jogar o jogo, vamos jogar o jogo. Vai, mano. Bora, mano. Que bagulho chato, cara. Vai, Alão, aproveita. Matei, matei o Spade. Matei o Spade. Ela tem bala na esquerda. Não. Valeu, valeu, valeu. Tá bom, tá bom. Legal, tá bom pra nós, tá bom pra nós. Ah, mas aí você morreu primeiro, né, mano? Com o Brasil, isso que é foda. Isso aqui vara? Olha o cara ali, mano. Estreifando. Caralho. Nossa, a gente trocou o Brasil. A gente trocou o Brasil. Matei ele, mas ele me matou. Ah, mano, acontece. Matei o Alvinho e morri, irmão. X1, tô de novo. É uma... Foda que a gente trocou de novo. A gente vai cair em último de novo, Alvinho. Óbvio, né? Ai, tem bala, tem bala, Alain. Tem bala. Ele atirou? Não. Ele tá correndo. Ele tá correndo, ele atirou. Vai, parece que ele atirou. Mas acho que não tem como pegar outra bala. Tem. Vai ser uma porrada, já. Tá estreita. Legal. Ai, Alain. Vai porrada, porra. Vai porrada, Becoste. Porrada, porrada, Becoste. Tá fugindo por quê, porra? Cadê, 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 cadê? Ele atirou, ele atirou. Relaxa, relaxa, Brasil. Vambora. O roubo não tirou, velho. Pô, foda que a gente rouba. Tá bom só porque o Brasil tá se matando toda hora, velho. Ah, meu Deus do céu, mano. Ah, cara. Toma retorna, sou eu, sou eu, sou eu. Spider, mano. Cara, que roubo, cara. Aí acabou aqui, velho. Eu nasci de costas pro Spider. É. Caralho. O Brasil nasceu mirando na minha cara. Ah, não é possível, mano. Meu Deus do céu. Ah, eu me acordei por trás. Legal. Ah, que fodeu, mano. É isso aqui. Já era. Já era. Acabou. Nossa... Ah, nasci com o Brasil agora, pô. Nossa, não. Ah. Morri com o Spider. Cara, vai tomar no cu, cara. Não vai tomar. Ah, fodeu, Brasil. É você, velho. Ah, não é possível, mano. Vai na porrada, vai na porrada. Foda-se. Opa. Caiu último, velho. Quer ver, em segundo. Meu Deus. Legal. Mas tem mais uma. Já foi, mano. Já foi, já foi. Mas acho que já... Não, 50 pontos só. Tô em você, Brasil. Tô em você, Brasil. Tô em você, Tô em você. Ah, eu tomei, eu buguei, velho. Ah, me fodi, Viaclosski. Nossa, a gente perdeu. Sim. Ah, o Mogashou tava... Cê tava ciente. Ah, não sei que... Ah, que isso? Ele tinha várias armas. Não mata, não morre, Brasil. Eu só tirei uma. Fica primeiro, fica primeiro. É você, Mogashou. É você, Mogashou. Mantei. Perdemos. Caramba, porra. A gente vai ficar de última forma. Brasil, Brasil. Você é pica, porra. A gente ficaria de última. É inacreditável, mano. É inacreditável, velho. Pô, podia tirar zero, né, cara? O nome disso é clutch. Podia tirar zero, né, cara? De bobeiro. Dois. Ele vai tirar dois. É inacreditável. Cura, 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 cura. Três. Dois. Aqui é clutch. Que momento, olha lá. Coisa linda, Brasil. Cara, incontestável. Rafael, Brasil. Cara, que assalto, velho. Brasil. Pô, nasceu em cima do Brasil, cara. Bizarro. Ah, eu nem não acredito. Mano, bizarro o que aconteceu. Cara, que bizarro o que aconteceu agora. Incontestável. Caiu na frente do Brasil, pô. É inacreditável. Fica aí na frente do Brasil, mano. Rouba ele. Não, não, não. Rouba, rouba, rouba. Dá a chave pros caras. Dá a chave pros caras, tá? Porra. Tem que foder pra você. Tá, medikit, Magalha. Pega aí, pô. Não tem nada. Valeu, Brasil. Certeiro? É trocar pro verde, pô. Trocar pro verde. O inevitável. Não tem nada, cara. Mata o Magachor, Magachor. Não, não, não. Não faz isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Tu não vai jogar. Mata o Magachor. Acho que eu não morro, não. Mata. Morro. Tem dois. Tem meio dele. Faz sentido. Isso aí, Magachor. Magachor. Mata o Magachor. Tá difícil aí, cara? Ele tá na dúvida. Porra, cara. Pelo amor de Deus, cara. Uma da manhã já, cara. 14. Caralho, mandou pra Narnia, mano. Mano, lá na casa do cara. Corpinho do Magachor. Olha o corpinho dele lá em cima, mano. Ó, o Viu tá por um peteleco também, mano. Foi bem, eu acho que... Cara, eu vou usar a bomba porque... Vai que eu te bato aí, sem querer. Cara, é momento raro, viu? O Alan falando, você é pica, Brasil. Muito raro. Eu que fiz mais ponto com você ali, né? Deixa claro. Mas a gente é uma equipe. Mas o clutch ali... Sim, foi seu. Importantíssimo. Eu não tiro o número alto, ó. Já proclamei, tu vai tirar nove. Puta, vai ser barulhado. Vai ser barulhado pelo Magachor. Não tem item. Tu preso ele aí, velho. Deixa eu não ter item. Mata o Alvinho, Alvinho. Não, não. O Alvinho tá jogando o jogo dele, pô. Vai pegar item, Alvinho ainda. Tem um monte de chapitão. O jogo é jogado, né, Alvinho? Merda. Valeu a pena ter morrido. Vocês nasceram pra ser dupla, mas insistem em ser rivais. Caralho, que frase. Aí. Barulharam o Miguel. Insistem em outra palavra forte, né, ô Brasil? É. Insiste, né? Agora ficou... Barulharam. Legal, hein, mano? Alain, tem que ganhar. É, vai ter que ganhar de novo aqui, velho. É, o Vieta quer ganhar pra fazer tudo isso. O Flamengo é ganhar o Miguel pra ganhar a fudete, tá? Ah, Brasil, eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Carinho, mano. Você é blacklist também. Cara, olha só. Brasil, tu tem que ganhar essa disputa que eu vou tentar ficar entre os menos piores, beleza? Eu sou muito isso aqui, meu carinho. Eu sou patético. Tu tem que... Ganha que eu fico entre os menos piores. Ficou de noite isso aqui, agora. Mas sim, eu sou muito ruim pra esse aqui. Hum, eu dei um totão. Ah, a pessoa mesmo mudou, não. Não mudou, não. Não, tá igual. Só tá de noite. É, não é que... Não. Puta, eu fiz... Eu segui o Spider e me fudiu. Bora, 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 bora. Todo mundo no bolo. Pô, de noite me fode muito, tá? Puta que pariu. Eu não tô bem. Eu já joguei melhor isso aqui. De nada no bolo, Brasil. Parece que mudou um pouquinho, juro pro Deus, velho. Não mudou, não mudou. Espera, vou errar, Brasil. Pera aí, galera. Que lugar tu tá, Bia Cosky? Último. Falei? Não, Bia Cosky. Não, Bia Cosky. Não, Bia Cosky. Caramba, que curva bem feita. Tô mal, tô mal. Pô, se... Mas se você ficar mal na frente do Alan, é justo. Não, ministro. É, mano, eu preciso que tu não fique em último, Bia Cosky. Se não o Brasil e o Alan vão ganhar aqui, mano. Não, não. Aí não dá, Bia Cosky. Isso aqui é só um dar, tá ligado? Isso aqui já tinha que ter saído, cara. Meu Deus, meu carro... Aqui o Brasil ganhou. Vamos, Brasil. Aqui o Brasil ganhou, mano. Aqui foi, aqui foi. Eu errei pra caralho. Esse minigame é blacklist, velho. É muito, porra. Muito mesmo. Se esse aqui for, o do carro coisa também é. Brasil, vambora, Brasil. Vambora, Vitoria, porra. Que beleza, Brasil. É, foda, velho. Ah, porque eu fui mal. Barulhado. Nem pro dente ainda, porra. Não, que beleza, velho. Ah, mas o cara ganha foguete quando ganha minigame também, velho. Brasil, passa a sua fé. Presta. Cara, então, cita o Ed. Cita aí. É, vai você, vai você, vai você. Tu acha que chega o fulete? Tem que matar. Tem que tentar? Tem que tentar, tem que tentar. Pô, aí é loucura. Queria matar o Becote, mas tem que tentar. Zero. Bora, pô. Um. Tá bom, tá ótimo. É só eu, eu tiro zero na... É, acabou. Eu tirei zero também, cara. Acabou, acabou. Porque o amarelo já ganhou, mano. Já ganhou. Ganhou ainda não. Ganhou, ganhou. Olha aí o... Olha o doutor baú, cara, agora, cara. Ah, pelo amor de Deus. Como ele não ganhou, pô? Na frente dele. Cara, que assalto isso, mano. Alexandro diz sim. Vamos, porra. Vamos, caralho. Pena que ninguém perguntou nada. Alexandro diz sim para o Vasco, só que o Vasco não perguntou porra nenhuma. O que vai usar? O que vai usar? O que vai usar? O que vai usar? Sim, sim, sim. Vai lá pra trocar comigo, né? Eu vou morrer de novo, velho. Oi? Eu vou morrer de novo. Sim. Cara, eu vou fazer isso aqui, mano. Se bem que não faz muita diferença pra gente. Não, aí não. Faz isso aí. Não, aí não, aí não, aí não. Eu não vou fazer nada, na real, velho. Vamos não, cara. Não, aí não. Então eu vou te bater, gente. Tá acabando. Não, cara. Vocês têm... Ah, vai ser o Alvinho. Cara. Caralho, que esculacho. Barulharam, velho. Vocês tinham um portal, mano. Por que vocês não trocaram com o Brasil, mano? Ai, meu Deus. Ô, Magalhães, fica quieto e vê o jogo aí, por favor, cara. Porra. É porque o Bebash vai matar, mano. Vocês estão com uma agressividade, velho. Não, mano. Eu nem senti isso mesmo. O Spider vai ser barulhado. É que o Bebash vai matar, mano. Agora ele não vai matar mais, eu acho. Vai lá, vai lá. Tu joga o teu jogo, tá ligado? Não, mas assim, vocês podiam fazer um combo melhor. É porque eu tô falando... É, tem um Spider aí com nove de vida, porra. Pra tomar uma bola aí. Tá ligado. Dá pra barulhar o Mieko, acho, hein, Alvinho. Não dá, cara. Eu tenho que organizar direitinho. Ah, se organizar direitinho, Magachou. Ele ganhar o próximo minigame. Fala nele. Não! Que isso! Tá bom, tá bom. Não foi tão... Fez certo, fez certo, fez certo. Barulhou o Miguel ali, também pelas chaves. Dá uma barulhada lá no Bekosch, pô. Sai do meu colo, cara. Cara, eu não consigo sair daí, faz tipo assim, sem sacanagem. Uns oito turnos, mano. Ah, oito turnos aqui, cara. É, oito turnos, literalmente. Mata ele. Oito turnos, exatamente. Não, 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 não. Não, barulho Bekosch, barulho Bekosch. Barulho Bekosch. Box no Brasil, mano. Eu esqueci o que eu tinha um box. Vai, Brasil. Meu Deus, meu barulhado no Bekosch. Eu esqueci o que eu tinha um box. Tá no téssimo terceiro, cara. Eu esqueci o que eu tinha um box. Tá aqui desde que voltou o jogo. Ah, desde que eu voltou o jogo eu tô aí, cara. Literalmente. Literalmente, cara. Assim, cara. Porque eu matei ele, depois eu matei ele e não sei o mais dele. Vamos jogar agora, hein. Cortando cinco turnos. Ah, ganha um olhadinho pra prejudicar os caras. Bora, Brasil. Isso aqui é legal. Dá pra pular, hein. Essa aqui fica rebatendo a bolinha, viu. Dá pra pular, hein, Brasil. É a bola rebate, mano. Bekosch, por favor. Mano, é só não morrer. Então vai ter várias bolas batendo em todos os lugares. Tu não pode bater a bola. Vai rebater a bola, hein. A bola rebate, mano. Puta, que ela fica rápido do nada, mano. Bomba. Dá pra pular, hein, galera. Mas eu não sei se dá pra pular a bola. A bola dá. Não. Opa. Não, Alvinho. Aqui acabou a marca. Pô, mano. Ai, Brasil. Esse pô, é muito foda. Caralho, eu sou o melhor do mundo. Eu sou o melhor do mundo. Brasil, não tem morrido aqui. Vamos, Brasil, vamos, Brasil. Ai, pô, é, pô, é, ô, é, ô, é, ô. Voltou por aqui. Tá bom, não fui mal, não fui mal. Vamos, 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 vamos. Tem quase 100 mil, né, Alvinho. Tem três rounds, essa porra? Galera, essa aqui é a bola rebate, hein. São três. Ah, são três rounds. Agora tem... Tá com medo desse aqui. Eu tô com medo desse aqui, Brasil. Eu não soube com você aqui, não. Nossa senhora. Fica tranquilo, Alvinho. Qualquer coisa, pula. Não tem medo de pular a bola, não. Meu Deus. Who's gonna be the first to die, hein? Nossa senhora. Ai, fui eu, Brasil. Que medo. Não, não, não. Morre junto com o Alan, cara. Tá justo. Dá pra ter ido melhor, Alan. Foi a mesma coisa que aconteceu. Bora, bora, Brasil, bora, Brasil. Tenta fazer a história aí. Tá bom, é, criança. É, segundo tá bonito já, Brasil. Morri. Eu soube pra você, Brasil. Ai, eu tenho. Eu soube pra você, Brasil. Vamos junto. Eu soube pra você, Brasil. Vambora, vambora, vambora. Vamos, vamos, vamos. Vamos bem, Alvinho. Vamos bem, vamos bem, vamos bem. Tô muito mal, Brasil, mas vou tentar melhorar, velho. Alô, você tem que ser um pouquinho... Só sobreviver um pouquinho mais que os outros. É que tá difícil pra mim, né, isso aqui. Não, não tem problema. Sem pressão. Legal. Meu Deus. Vai fumar, meu Deus. Brasil morreu. Calma, o Brasil morreu. Brasil morreu. Ah, é problema. Não pode encostar nesse papel. Eu estou olhando pro Bekoski, mano. Eu acho. Legal, legal, Alvinho. Bonito. Ah, não. Tu precisa trazer essa pra casa. Pula. Legal. Vamos, Macai, velho. Amassamos. Amassamos, velho. Amassamos. Ficamos em segundo, Brasil. Ficamos em segundo. Amassamos. Tá bom. Bekoski, pelo amor de Deus. Só caiu pra Bekoski. Pô, pelo amor de Deus. A gente nem ganhou o TP, mano. Não, eles conseguem trocar. Não, não troca. Tem coelho. Tem coelho? É, tem coelho. Puta, mas eu vou passar. Não, mas o coelho não pega, pô. O coelho não pega, pô. Como não pega? Já matou. Já matou, pô. Mas o coelho é do Alvinho. O Alvinho não se mata pelo coelho. Ele já me matou. Não. Ele já me matou. Não. O coelho é do Alvinho. Se o Alvinho trocar de lugar com o Bekoski, o Alvinho não vai ser morto pelo coelho. Não, beleza, beleza. O coelho é do Alvinho, só isso. Mas o coelho tá mais perto de casa. Eu ia tomar no meu cu. O Alvinho pode trocar de lugar e ficar tranquilo, ficar safe. Até porque tem a barreira na frente que é uma gaiva de bagulho ainda. O Spider troca de novo, legal. O Spider não tem, cara. Tem sim. Não tem. Mesmo que tem, ele vai gastar. É, vai inibir. E uma gastar do lado depois. Até calma e trocar. Brasil, o Alvinho tá focando nos errados, cara. Eu tenho um sete bagulho. O Bekoski tá tentando persuadir ele de maneira burra, cara. Tá espanhando toda a forma inteligente de jogar. Não é pra inibir a gente, é pra ganhar troféu, porra. A melhor qual é ele... Meu Deus do céu. Cara, eu não tenho negócio, cara. Tu vai fazer um bagulho pra nada. Era melhor ele trocar, cara. Ele ia pegar o troféu. Eu trocaria também, mano. Eu trocaria porque, tipo assim, o Bekoski, ele pode pegar o troféu nessa onda. Mesmo que o Spider troque de novo. Tá ligado? Não, se ele trocar, o coelho mata ele. Perfeito. Eu não aguento mais ficar nesse... Não, mata não. Mata não, porque eu... Não, mas do mesmo jeito, vocês estão... Vocês vão ficar perto dele, pô. Ao menos. Não, perfeito. É que acabou totalmente. Barulho dos caras. Brasil. Pode escolher ver quem você vai matar. Mano, eu não aguento mais morrer nesse lado do mapa, velho. Eu também não, mas ele foi muito burro, porque ele podia pegar todas as chaves de cara. Mas ué. Mas ele vai pegar. Eu vou pegar aqui, mano. Mas ele vai pegar. É. Ele pega de qualquer forma depois. Porque vocês são verdes. Tacava a berinjela, mas ele não matava. Cara, que dureza. Alan, dá um daninho a alguém, só de... Alan, Alan, tira o cacto do Magai, velho. 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 Caralho. Legal, legal. Brasil. Anda, puta. Caralho. Aí ele foi. Vai não, vai não. Aí a estratégia foi pro caralho, hein, Magai. Mas aí o Vente fica lá, pô. Deixa ele lá, então. Pô, muda nada. Ah, não tem ninguém com o bagulho? Não tem. Eu falei, ele tava mentindo, pô. Falei pra vocês. Se não confia em mim, pode ficar mentindo. Não, vindo lá em cima. Ah, mas o Vente tá lá, pô. Ih, o Vente vai ser barulhado, hein. O Alvinho tá lá, meu amor, mas o... Fala, Miguel. O Alvinho tá lá. Ah, não. Fala, legal. O bom, Alvinho, que... Alvinho, o... Alvinho, a gente ganha de dano e de dano sofrido, pro mesmo tempo aí. Sim. Isso tinha que... Você não ganha de dano sofrido nem pudendo, Magai Show. Não, é. A gente tá tomando dano, pô. A gente sofrida, a gente tá tomando dano. A gente tomou dano pra cara. A gente ganha pontuação, o que eu tô falando. A gente vai ganhar o troféu. Cara, ainda acreditava que aconteceu esse jogo, velho. Opa. Você vai ser barulhado, o Bicote. Mano, não veio um presente pra nós, padrão. Valeu, galera. Não, mano, a gente não ganha muito tempo, faz muito tempo. Caralho, Macaimor. Tem presente, não vem fliperama. O Macaimor voltou pro lugar. O Macaimor voltou pro lugar. Mas a gente não ganha foguete. Vocês não foram nem uma vez, no filme especial. Como é que vocês querem fliperama? Não, foguete a gente não ganha mais. Brasil, olha só. A gente tem que ser inteligente aqui, Brasil. Não, vamos ficar junto. Tô fechando. Essa parada pra mim é a mais individualzinha mesmo. Ainda não guardo isso aqui, mano. Pra ficar junto com... Pode ir ele aqui. Pode ir ele aqui. Ó, nós fiz aqui. Ó, peraí. Cara, eu tô... Afasta, afasta. Afasta, afasta. Não, peraí. Minha equipe não. Até minha equipe não. Vem pra cá, Alvinho. Fica aqui os caras aqui, mano. Mas eu sou sozinha, mas eu sou sozinha. Fode o Brasil lá. Do outro lado. Não, não. Alguém me fodeu muito. Não. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Olha o que tá a cara aqui, cara. O Brasil não é, mano. Tá a cara da minha mãe, mano. Meu Deus. Eu fiquei em último, Brasil. Tentei tomar o toalha e o plantão, mano. Não. Não, vai te barulhar aí, ó. Não, barulhou, barulhou, barulhou. Eu roubei dos dois, cara. Eu roubei dos dois aí, cara. Para de choro. Meu Deus. O robô, mano. Ô, Magalhães, você mandou. Puta, eu vou tomar um soco agora. Mas chegou nos caras lá, filho. Pelo menos você barulhou geral. Perfeito. Vai matar o Brasil, boa, Magalhães. E o Brasil ainda. Pô, tirar quatrozinha aí, tá justo, né? Sai, minhoco. Mano, os caras... O Brasil morreu, pô. O Brasil morreu. Alvinho, cuidado, hein, Alvinho. Tu vai ser barulhado, hein. Meio que fodeu com a gente. Tava 5 a 2. Totalmente, totalmente. Babaca. Barulhado. Vai ser barulhado. Meu Deus. Meu Deus. Vai ser barulhado. A gente tem que fazer alguma coisa sobre o Alvinho, hein. Valeu, Brasil. E acabou, Magalhães. A gente ajuda. A gente ajuda. Acabou, mano. Nosso sonho acabou agora. Já dá a primeira porrada. Já dá a primeira porrada no Alvinho aí. Acabou pra caralho, mano. Acabou pra caralho. Galera, é ataque soviético no Alvinho. É, tem que ser, vai ter que ser. Acabou pra caralho. Pô, vai se foi, picar. Tu é muito azarado. Puta que pariu, mano. Ah, sim. Ah, não consigo sair daqui, cara. Tu tem berinjela, velho? Não tenho, velho. Tu vai ter que tacar lá, pô. Tem sim, tem sim. Cara, tu vai ter que tacar berinjela lá. Eu mato ele com a bomba, velho. Aí a gente faz chumbo não trocada aqui na amizade, velho. Ele vai morrer pro... Ah, não. Eu não sei se é berinjela. Não, porque ele já jogou. Chega lá. Chega lá, 100%. Alain, vai de berinjela. Ah, tu tem que roubar item, Alain. Alain, joga berinjela. Isso, Alain. Tem que roubar. Tem que roubar. Tem que roubar, mano. Ele vai te atirar na sua cara. Ele é muito burro. Meu Deus, eu tô muito idiota, velho. Meu Deus do céu, mano. Barulhados. Meu Deus, mano. Brasil. A gente tá no jogo, Brasil. A gente tá no jogo. Morreu pro coelho, morreu pro coelho. Não, não. Morreu pro coelho, vamos. Ele morreu pro coelho. Cara, o Alain fez esse cara muito burro agora. O Alain foi muito burro. Meu Deus, cara. Cara, o Alain foi muito burro, mano. Valeu, valeu, Brasil. Cara, é garantia de minigame de dano sofrido aqui. De troféu. Tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus. Miguel, dá pra tu barulhar o alvinho lá, Miguel. Vai tomar nesse teu cu, né? É, tu consegue barulhar, pô. Barulhar esse teu cu. Caralho, que isso, mano. Tem que barulhar os caras. Peraí, cara. Que isso, mano. Tem uma cara, velho. Peraí, cara. Eu tava nem no meio dessa treta aí, velho. Não precisava, não precisava. Eu vou barulhar uma game de novo. Também de graça, mano. Isso se você jogar minigame, né? É. Pode. Ovitando da minha capacidade? Tá bom, não. Tá bom, não. Ih. Ih, alguém morreu pro coelho, mano. Coelho. Aí, Brasil. Tamo no jogo, tamo no jogo. Tamo no jogo, Brasil. Brasil, Brasil. A gente tá no jogo. Esse aqui eu sou bom, velho. É um safe. Faz de merda. É safe, Brasil. É safe. Esse aqui eu sou bom, velho. Vamos, vamos, MacGyver. Concentração. É safe, mano. É seguro. Sabe o que é foda? O Beko acha que ele é ladrão, ele tira print, mano. Meu Deus, eu caí, MacGyver. Caiu? Parei, então. Oi? Caralho. Tamo barulhando aqui o ambiente. É safe. É safe. É safe. É safe. Adivinharam o caminho, já. Caralho, que merda. Fica bem útil, MacGyver. Oh, cara. Como é que tu caiu, mano? Oh, tá legal demais. Cara, como é que tu caiu? Mano, eu nunca fiz isso na minha vida. Barulhados. Os brasileiros foram barulhados, porra. Caralho, você também? Caralho, caralho. Não, aqui acabou já. Acabou o mood. Como é que tu caiu? Na última jogada do dado, eu... Caralho, ele caiu. E aí, Alain? Barulho é ele, porra. Não, barulho é ele. Barulho é ele. Eu tava assim, como é que ele caiu, mano? O negócio que é o anti-clutch, velho. Eu fui seguir o Alvinho, o Alvinho caiu, velho. Porra do Alvinho. O Brasil tem que tirar zero. O Alvinho caiu muito antes de tu cair, né? Não, não, não. Eu te vi vivo. Não faz isso. Não faz isso, velho. O Alvinho caiu com as escombras, tá bom? Caiu. Cara, que bizarro, velho. O Alvinho quase que vai matar o Brasil. Cara, é inacreditável, velho. Cara, é caro, a berinjela, eu não sei, mano. Matou o vinho, velho. A berinjela pode matar. Matou, pô. 14 é o mínimo. Legal. Mas a gente tem imã. Não tem porra nenhuma. O jogo acabou, mano. O jogo acabou, cara. O jogo acabou. Acabou, acabou, acabou. Não, Alvinho vai tirar dois. Não vai, cara. Não vai, não, cara. Não vai, não. Cara, o Alvinho ficar view pro coelho ali é bizarro. Que legal, Brasil! É bizarro. Cara, o Magarver caiu de propósito. Foi alterado no sistema do jogo aí. Brasil, os caras estão sendo barulhados, Brasil. Barulhados. Valeu, Debs. Cara, eles tiram dois baús quando caiu. O Magarver caiu, velho. Voltou outro jogo, voltou outro jogo, velho. Não, voltou muito outro jogo isso aqui, mano. A gente foi roubado, né? Se quiser pegar esse item aí, fica à vontade. Os caras vão me roubar na cara do ano, velho. Eu só quero que acabe. Ah, eu só quero que acabe também, velho. Cara, existe um mundo que você chegou na gente ainda, velho. Aham, aham. Eles dizem que, pô, fica tranquilo. Não tira mais o que eu roubar na louca, velho. Aham, aham. Tem que ser dito também o que o Brasil carregou o Alain, velho. Isso, Becote. Caralho, aí não dá. Roubaram o soco do Brasil aqui, fodeu. Caralho. Cara, que assalto. Alain, pergunte se os caras... Acabou ele e não mataram o Alain, acabou o jogo ali, mano. Tá. Pergunte se os caras querem um pouquinho de chá, um pouquinho de troféu. Tamo doando aqui. Matou o Alvinho já, Magari. Já matou o Alvinho. Barulho é ele. Tá no Brasil. Não, chega no Brasil, será? Chega, chega, chega. Chegou, chegou, chegou. Caralho, tô me esclarecendo aqui. Tô passando o Serral aqui em você, Brasil. Tô passando a mão em mim. O Brasil só triplice e coroa desse final de semana vai ficar na história. Porra, Macaibus, só vai me bater esse filho da puta. É GTA, Bray Show, e pro meu pari. O Brasil ganhou o GTA? Sim. Ganhou asterisco. Ganhou com alguns asteriscos, muitos ali. Não, não, não. Sem asterisco. Muito asterisco. A humilhação do mundo sumou, inclusive. 4x0. Ajuda do chat. Ajuda do chat, inclusive na penúltima corrida, quando ele falou, deixa eu ficar na sua frente aí. O cara deixou. Ah, mas isso aí tu já fez várias vezes. É aí, ó. Por isso que eu falei que eu concordei com o título do Brasil e eu só tenho mais um título na minha conta agora. Eu acho que ninguém nunca meteu 4x0, 0x0, no sumou. Cara, muita gente poderia ter metido 4x0, 0x0, mas sempre tinha o choro do, ai, não deixa acabar, ai, não sei o quê. Então, é. Não, fora que duas foram roubadas, mano. Ninguém nunca tinha metido isso. Isso é só uma merda, manhã. Ah, isso aí é uma merda, velho. Esse tá contigo, hein. É o básico, por favor, aí. Vamos tentar. Só fica na sombra, mano. Meu Deus, que medo. Porra, Alain, eu só falei que era só ficar na sombra, né, cara? Pô, até é muito burro, cara. É só ficar no centro da figura de baixo, mano. E eu ouvi junto. Ah, MacGyver. Ué, a gente tava na sombra, porra. Esse aqui não tem como eu perder, Alain. Tem, tem, eu perdi isso. Alvin, eu nunca perdi isso aqui, mano. Eu acho que eu perdi. Juro, nunca eu perdi isso aqui. Eu acho que eu perdi isso aqui. O quê? O quê? Não é pra nós, isso. Ah, o botão, mano. O B-Cosca é tudo nas suas mãos. Literalmente. O B-Cosca, parabéns. Legal! Era uma rodada, eu fiquei em último, Brasil. Valeu, valeu. Ah, cara. Aí, gente, não pega o fudete, mano. Eu tô acabando com o videogame, mano. Eu vou usar, vou usar, vou usar, vou usar, vou usar. Mano, tem trem em ninguém porque eu fiquei último e você em primeiro, cara. Ah, mas isso acontece. Porque já aconteceu muito no início também dessa nossa jornada. Não, tá tudo bem. No primeiro tempo desse pro meu par, eu te carreguei. No primeiro quarto. Nossa, isso não vai chegar pra nós quando a gente precisar agora nem fudendo. Vai pro outro lado e vê se tu pega alguma coisa aí, velho. Vai pegar sim. Flipirama, flipirama. Falei o contrário? Puta que pariu. Ele entendeu. Olha o jogo roubando pros caras aí, ó. Olha o jogo roubando pros caras. Olha o jogo roubando pros caras aí, ó. Já usa a espada, já usa a espada. Os caras vão me usar aqui. Não, não, não. Não, eu vou ter que usar isso aqui. Isso aqui é na última, viado. Caralho, o item mostra ali quanto de dano que dá. Não pegou. Cara, eu não vou pegar, viado. Legal. Pô, podia spawnar na minha frente aqui, velho. Papo reto, mano. Não vai, né? Tá perdido muito. Claro aqui que você é o Serginho Cozou, Brasil. Na hora que precisou, você apareceu. Eu tô aqui, espada? É. É, mais ou menos. Mas eu sou melhor que ele. Porra, cinco? Cinco, com fraturas. Nossa. Tá, vou pra esquerda aqui, fudas. Direita, irmão. Barulha aí, irmã, Gaiber. Pô, fala que a gente não ia, mané, mané. Terinjela. Meu Deus do céu. Meu Deus, vai acontecer. É só o Spider, beleza. Ele vai roubar o fliperama, pô. Vai, vai, vai. Tenta, tenta, tenta. Nossa, é verdade. É real, Mary. Olha isso. Não, vacilou, Brasil. Ele vacilou, mano. Cara, pode ter pego o fliperama, mano. Porra, Brasil. Deixa eu pegar o fliperama, cara. Ah, eu esqueci de ter chance. Pô, mas ele tem 18. É a chance da fliperama. Mas, irmão, tem que tentar ali. Suguei, pega o fliperama. Aí, ó, fliperama é. Será? Não. Imagina se ele tira zero. E na próxima rodada, ele consegue jogar primeiro. Olha, eles têm uns 18. A chance era... Não vai pra baixo. O Kuei vai te matar. É, vai mesmo. Caralho, isso aqui vai ser uma loucura, esse último minigame aí. Mano, o jogo tá muito aberto ainda. Vocês estão dando como vencido. Não, tava morto até esse turno. Não tava, não. Tá muito aberto o jogo ainda, pô. Tava morto até esse turno, velho. Não, não, não. Não. Tô te falando, tá ligado? Um minuto de silêncio pro jogo que tá morto? É. Cara, o jogo tá muito aberto ainda, velho. Só tá aberto se o... Se eu ganhar o meu fliperama. Senão vocês ganharam. Não, cara. Tem muito pro meu alert, cara. Só tem três duplas, cara. Pode... Com certeza tem um. Cara, tipo, eu, Alvi, a gente não vai ganhar nenhum award. A gente não vai ganhar nenhum award. Nenhuma. Cara, eu acho que tá... Agora, no fundo do meu coração, eu acho que ainda tá muito aberto. Eu acho que não. Só se eu ganhar o bagulho. Aí talvez exista um mundo. Senão, não. A de chave é de quem? Quem ganhou a mais chave? Ninguém sabe. Mas se eu tenho um, com certeza vocês vão ganhar. E quem perdeu a mais chave? Bora, Brasil. Tem ganha essa aqui. Tem ganha essa aqui, Brasil. Ah, Mario Kart, pô. É Mario Kart, gente. Só ir embora. É no mouse, no mouse tu muda a câmera. No mouse tu muda a câmera. É muito rápido. Como é que muda a câmera, pô? Não, tô no mouse. Vai ao lado, tem alguém. Ah, tá. Ah, bati já, mano. Pô, é Sonic e Mario tudo junto aqui? Ah, mano. Vai se fuder, cara. Cara, que bagulho ridículo. Não, não tá disputando. Ah, mas tem muito bagulho pra... Ah, bati na bala. Acabou, o Spider ganhou. Pô, a música é frenética, tá? Como é que tu tá? Ele tá em último. Ah, bia, ele é só... Eu era o quinto, pô. Meu Deus, o Alvin vai ganhar. Não. Ah, o bagulho nasceu na hora, mano. Cara, que menti. Eu ia disparar em primeiro. Vamos, Macaibur, ganhei. Olha isso. Ah, mas tu ganhou, eu tô mal, pô. Olha isso, o bagulho tá... Não fica em último. Olha isso! Não, mano. Não fica em último, bia, cor. Peguei, Brasil. Acabou pra lá. Eu fiquei em último. Vamos, Macaibur. Nem sei se você ganhou, mano. Foi em último, Brasil. Não dá nada. Mano, eu tava pra ficar em primeiro, o bagulho ficou levantando exatamente na hora que eu ia passar. Isso aqui é bom, tá? Por causa do mato. Nossa, viado. Vamos barulhar, gente. Mano, você não tem noção, mano. Depois tu vê o clipe, ela é uma série de azar que eu tive aqui. Quem tu vai escolher isso? Por pergunta, mano. Ah, tá de sacanagem. Não, mas o mais burrinho é o Brasil, tá ligado? Mas é arriscado. Não, tem que ser contra o vermelho, pô. Sim. Eu estou com o excelente aí, Spider. Mataram... Por que que fizeram isso comigo? Me barulharam agora. É porque não pode, não? Não. Mataram o inocente, velho. Mataram o inocente, mano. Mano, tiraram e mataram o inocente do Discord, mano. Que saco de coisa. Eu acho que faz tempo que você foi embora, jovem. Mataram o inocente. Caso o Maga pode morrer por eles. Que isso, RJ? Que isso? Dá dano no alvinho aí, Maga Show. Dá dano lá embaixo, cara. Tem o espadu lá embaixo. Quem tá aqui embaixo? Ninguém? Isso, RJ. Olha que o alvinho vai vir igual o Corinthians em 2020, Bia Klosky. Morreu por ele. Morri. Morreu. Aí, alvinho. Morreu mais uma vez por ele. Tá pronto, morreu por ele. Tá ótimo, pô. Com barulho. Muito obrigado. É clássico com velho? É clássico com velho? Tinha que me escolher, mano. É back-to-back, mano. Alvinho, você não pode perder duas vezes. Vai ser mais escolhado. Vai ser mais escolhido nesse, Spider. Vão te barulhar. Vão te barulhar, alvinho. Tá perdido duas vezes, velho. Acabou. Acabou. O alvinho não tá bem, galera, hoje. Opa. Opa. Não tem mundo, não, galera. Tem, tem, tem. Opa. 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 Não, alvinho. Que azar, mano. O alvinho entregou, velho. Tu entregou. O alvinho é pipoqueiro, velho. O alvinho é pipoqueiro, velho. O alvinho é pipoqueiro. O alvinho é pipoqueiro. O alvinho é pipoqueiro, velho. Tô ruim. Caraca, que acabou. Perdemos, Brasil. Perdemos. Os fãs estão escolhendo um pai de família pra jogar contra. 90 minutos no Santiago Bernabéu há muito tempo. É bizarro, mano. Só pega esses itens aí, velho. Não vai ter o que fazer, mano. Dá pra tu matar uma cara. Mata, é. Mata um cara aí, velho. Isso, mata os dois. Que beleza. Isso é bom pra gente. Não, tá ótimo. É isso que tu pega tudo isso de chave aí, junto. Eu tiro um 10. Ele não vai chegar lá pra pegar essas chaves. Vou tirar um 9. Caralho, barulho. Vai ter que pegar um pudente e pegar essas chaves aí, o Brasil. Será, John? É. John. Não, eu tava falando com o John. John. É, pô. Valeu, valeu. Ele realmente falou que a gente tá no lado de cheiro, né? Mas tu não vai chegar nas outras lá. Não, não vai. Valeu, valeu, valeu. Bom, ele tem. Ah, não. Tá querendo fazer nada aí. Opa. Cara, eu posso matar o 10. Ele vai matar o 10. Não, não, não. Mata alguém com a... Mata alguém com a... Ou o Suga. O que é melhor? O que é melhor? Suga, 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 Suga. Me mata, mano. Pra não ficar dando dano neles, tá ligado? Por que tu não subiu os dois? Não fosse muito diferente. Brasil, presente. É a hora. É a hora, Brasil. Olha a merda que vai acontecer. Olha aqui, ó. Caralho, último turno. Hey, o Mary. Cara, o jogo vai... Para de falar Hey, o Mary, pelo amor de Deus. É isso, né? É ridículo, é ridículo, é ridículo. Cara, isso é ridículo, mano. É ridículo, é ridículo. Eu roubei o presente dos caras pra você chegar aí e fazer bonito, Brasil. É ridículo, é ridículo, é ridículo. É ridículo, cara. Eu roubei o trabalho em equipe. Roubamos o presente e pegamos. Caralho, como é assalto, mano. É que o jogo deu a vitória pra ele aí. Isso é trabalho. E o que, cara? É inacreditável, mano. É muito roubado, velho. Isso é skill. Isso é trabalho em equipe. Caralho, velho. Que assalto, mano. Isso é skill. É muito foda. Que nojo, velho. Cara, sério, mano. These players from Yellow? Clutch. Que bonito, velho. Mas finalmente acabou. Graças a Deus. Triples. Que assalto, mano. Que assalto, velho. Opa, vamos ver. Vamos ver que tem jogo ainda. A gente não vai ganhar nenhum pro meuzinho. Não, não vai, não vai, não vai. Nem fica com esperança o Bia Kowski aqui. A gente só ficou vendo, mano. Cara, que assalto, moleque. Opa. Ganhamos uma. Caralho aí, Alvinho. Ganhamos uma. Porra. Passeio. Passeio. Opa. Ganhamos duas. Aê. Achei que a gente não ganhou nada, mas agora acabou. Agora acabou. Minigame a gente não ganha, não. Passeio. Passeio. Já virou passeio. Vai, vai, vai. Vai, assim, ó. Aí, ó. Aí, ó. Foram nossos minigames anulados, o Bia Kowski. Ficou muito claro. São eles. E passeio! Caralho, a gente foi menos tomou dano. Não, mas a gente é focado, não sei o quê. Mi, 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 mi. Porra, aí, ó. Quem tomou mais dano. Quem tomou mais dano. O último colocado tomou dano, porra. Caralho. 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 Porra. Acho que eu três... A gente foi segura. A gente foi segura. A gente foi segura. Não, cara. Caralho. Falou que 90 minutos no Bernabéu é muito tempo. Ele só esqueceu que o Real Madrid do Pão Páreo sou eu agora, porra. Papa tudo, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Toma porrada de novo e toma porrada mais uma vez, porra. É tipo a dois... É tomando porrada uma atrás da outra, porra. Não tem jeito, Brasil. Que bonito, velho. Vambora. Trabalha em equipe. Que bonito. Que bonito. A tríplice coroa do final de semana. Que bonito, Brasil. Que assalto, velho.